Às vezes, não. A primeira pergunta que eu fiz ao Munir é essa. Alguém mandou em ela e estava muito preocupado com a situação de como a hora que o PSG ganha, o trabalho que tem aqui é um trabalho extremamente importante. Comunicação, está falando comunicação e quarto pilar, não está falando não, comunicação é um dos quatro pilares que se governa um país. Como é que é sempre oriental para a Secretaria de Estado, em vez de continuar sendo um ministério? Não, mas é porque é tudo em um conjunto. Agora, como é que eu respondo? A Margarida faz aqui a pergunta, e a Margarida sempre no início vai fazer aqui a pergunta, para ver a que é cor que o PSG ganha, sempre está orientado aquilo lá, está down wearing, ele usa ela para a Secretaria de Estado, apenas, quer dizer, é uma coisa normal, quando é que realmente espinha dorsal está falando, não está falando de tempo, comunicação e propaganda, não é? Muito obrigado, Margarida. Muito obrigado, Margarida. Um peço ao começo e hoje em questão que tem estado na Batalhado e não só por ir em um estado de Estado, não é? Mas estamos projetados para a dimensão que a comunicação social tem, portanto, na Moura de Roça. E, talvez, outro elemento que eu quero abordar, que a AGC, desde governo, falando de governo, de PSG, governo, com membros do governo, mandatado para a PSG, num quadro constitucional, num quadro que o partido participar, não é? O que está tudo se fala e o que está tudo se fala e obedece a Constituição de República, ninguém é de salvo, portanto, está preceituado. Desde 2012, que não foi o próprio ministério de comunicação social, o último dirigente de PSG que ocupa comunicação social, é quatro ministérios, e camarada, é o que está lá. Então, desde aquilo na altura, o PSG quer assumir uma pasta-chave, né? E as coisas que a gente está abordando, mas no mesmo momento, não quero falar sobre alternizar, mas não tanto na outra comunidade, mas o mesmo governo de base alargada, sempre contando isso, a comunicação social, portanto, com os partidos, e aquilo tem sempre sido de respaldo na forma como a imagem do PSG, às vezes, está tratada, né? Então, até que, desta vez, o PSG, tudo tem indicado como ainda reassumir o Ministério de Comunicação Social, que, bom, eu vou deixar a parte projetando a imagem de Gui, na qualidade de portavoz de partido, e sendo um quadro de comunicação de referência, bom, Ed Noyer, por exemplo, em vez de estar no Ministério, é, desculpa, se me ouvi-lo, não passo a expressão, para a Secretaria do Estado. Bom, às vezes, a questão de dinâmica também orgânica do governo, né? Porque a mim era um secretário-estado, porque eu teria um ministro, estava sob dependência de primeiro-ministro. Uma empresa com uma dimensão com comunicação social. E o que acontece de ser desprezado? Desprezado. Menesprezado. 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 Ministério do Ministério da Comunicação. Comunicação. Contra. Outra hora, mantenha um ministério de presença com o centro de ministro, onde a comunicação entrava, por vezes, como secretaria-geral, mas nos últimos tempos. Somos outros governos que antes de IPVC faziam ministério, e criam um certo, portanto, mal-estar, na mão de E eu não nasci em dia, até o Ministério Social da pessoa, acabou de empanhar a pessoa. Sobretudo, eu tenho aqui a espécie de comunicação, como eu assumi porta-voz do Governo, e a Manga Guindes, por exemplo, ele levantou de críticas. Mas como o secretário de Estado veio falar em nomes do Governo. Bom, mas houve muita pressão da Fala Nossos, do Sanei Painel, do Sr. Fernando, do Sr. Jornal, e com maior muita pressão na formação do Governo de P.A. Interabranca, a décima primeira legislatura, a minha ideia é que estão nas alianças políticas. Inicialmente, o que vai aprovado na ordem estatutária e mesmo na comunicação P.A.I., e que aquilo que era a configuração nos últimos, ou talvez na hora, as ginásticas virem fazer, não é? É, evitem um ângulo de mudanças e pensam como a P.A.I., sem dúvida, que a polícia vai alternizar a comunicação social, um dos grandes instrumentos de luta, e foi trazada a libertação, porque já tem uma empresa de uma, aqueles que vão ser históricos partidos, e foi através da libertação, incluído o ligeiro partido, portanto, transmitido, e que permitiu atenção na altura até de intelectuais, sendo uma luta de massas, e não teve uma parte de elite intelectual, que a dirige, justamente foi através de ordens de comunicação social, e passa a constitucionar que inicia o partido. E que aquele partido que o Mitz, como estava, tu que estava fora de uma luta, era pura. Terrorista. Terrorista, não é? É o ali a energia, é o ali a um pensamento, é o ali a uma visão, não é? É o ali a uma estratégia. Então, só aquilo e basta para que o partido, portanto, tenha um problema nisso, subalternizar ou secundarizar a comunicação na se ordem da comunidade. Então, olha, não pensa como não ultrapassar essa, não tenho muita pergunta a fazer. Doutor Nando, doutor Jorge, vou ter a bondade de fazer a pergunta que o Bobo acha com o Maíra, e depois não tenho outra pergunta, se não pedir colegas, é mandando. Tenham bondade, tenham bondade. Doutor Jorge Nando, se o Jorge Nando, me passa adiante, vou dar um olhar para o menino na mão, não acho que está mais... Doutor Jorge Nando, se está na comissão, está avançando, quanto não perde. Doutor Nando, isso ainda. Isso ainda. Vou cuidar, por exemplo. Ok. Então, Munir, você tem a minha mantanha de camaralhagem do partido, um dirigente do partido que é amigo e simpatizante ainda, e me faz a sua pergunta relacionada à situação de partido PNC. Já. A Bobo está na linha de frente, lá na Guiné, ainda com a OSP está fora, por algum motivo. Neste Puntó, havia um ouvido na voz, em uma das últimas comunicações que o Bobo fazia na sede de partido, de como a partida adota silêncio para poder lidar com situação vigente na Guiné-Bissau, tendo em conta tudo o que o partido manifestou no passado, em relação a que eu não olhar a OSP, não olhar a dina de dia 27 de fevereiro de 2020, até em data presente. Essa estratégia de silêncio do partido é algo incorporado na toda estrutura de partido, desde esse presídio à estrutura mais juvenil de partido, e é algo pessoal de porta-voz de partido. me fazia essa pergunta. Podia PRGC, independentemente de se cune o político a OSP, situação que está a OSP, pede esse único partido na Guiné-Bissau para ter um compromisso real com o Guiné-Bissau. Podia de quê? Podia de história. Podia de combatentes e lutas de libertação nacional do mercado verde. Podia de conquistas que PRGC disse de marco entre o apoio de tudo. Então, é silêncio que, na comunicação e passado da imprensa, a OSP, a seta de fumar, e uma estratégia sanitária para partir? Essa é a pergunta que a gente se passeu, quando a polícia não conversa. Obrigado por esse espaço que a Armando fez o convívio da polícia. Muito obrigado. É bom para nós fazer uma espécie de cronologia de... Desde 2014, com decorrência de que é o que aconteceu na Guiné-Bissau. Líder mais interventivo na ordem de comunicação social, que é o que aconteceu na Guiné-Bissau, que é o que aconteceu na Guiné-Bissau, que é o que aconteceu na comunicação social. E está na... Diz que está... Um bocadinho... Portanto... Imagem... Diversas... Diversas interpretações. Diversas interpretações. Mas, ao mesmo tempo, ainda tem que... Ele se está falando lá, bom... E que são domingos, utilizando-se por entrevista. Bom... Se eu não estou aqui, aspecto... Sazonalmente e corrigido, na que... E parece mais a mim, na qualidade do portavoz, e... E parece outros atores. Mas eu nunca, presidente do partido, deixei de ser, portanto, centro ou foco de... 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 Sobre... Questões diversas de vida política e social na Guiné-Bissau. Ah... Mesmo em relação ao comunário internacional, Seguro, para outra uma entrevista de... 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 O próprio presidente do PSGC. E falasse... Comunário internacional, uma vez... Próprio... Fazia abordagem. E esse foi num encontro, ninguém entende que o PS é livre de participação nesse processo, na maioria de algum portanto, sensibilidade internacional ele é livre de participação no processo o PS é livre de contribuir é, bom, colocar sempre uma uma explicação assim linear de que foi aquela interação entre o presidente do partido e dar um exemplo de graça para a própria comunidade internacional também por fazer-se a avaliação e e passa um tempo, se uma PS é, naquela linguagem brasileira, não fazia solo é nossa sempre PS é e é nosso que não vai lá, é nosso que não vai criticar é nosso que não vai papear outros tenta fazer uma interpretação que ele assume uma forma de obstruir a governação do tempo e tem outro guindos, ah, pode seguir a trabalhar, é a senhora de é sobretudo geração de concreto quer uma coisa de guia emissão bom, e depois de PSG fazer tudo uma luta na legislatura anterior que ganha eleições e que eu tenho nenhum novo variante da luta que eu não fazia de 2019, 2020 até o que eu não ganho eleições e que eu tenho novo variante e que mesmo variante no PSG optando como estratégia sempre o mesmo variante que manda, na luta desde 2019 que eu não consegui ganhar equipa que ganha 11 meses e mesmo os problemas o que eu não vou variante problemas que tem na guia emissão nos últimos tempos e problemas que tem provocado para a forma de exercício de poder presidencial em últimos 10 anos e foi aquilo que foi portanto o caso da guia emissão José Mário Vaz na altura do grupo dos 15 iniciativamente de governo no governo e a guia 15 qualquer negociação mesmo no acordo do Conacri talvez a voz boca topa 15 de refletir nas negociações de que governo de base alargada Serifo de Aquitê foi em representação de 15 Florentino Dias em representação de 15 é o seguinte nome se que lembra ao invés do Bate no Oceano no nome de partidos não governo de base alargada a própria comunidade internacional Bate Calcianã para 15 tem uma representação que é esta PRS esta PGC esta União para a Mudança esta Partido de Lua Democracia esta PSD mas esta 15 e aquilo é que foi razão de tudo aquilo em Bráulio na legislatura anterior não me interessa com o presidente do Maricê Cora e Maló não passa aquilo mesmo a situação necessita em um governo onde é que é que não tem poderes de controlar essa é a segunda vez que não tem um governo de iniciativa presidencial que outro mesmo sendo antes de bater o parlamento nova maioria não se viu como aqui que treinava cordulinhos e era aberto e o governo que fazia logo depois de posto simbólico e governo e governo de base alargada mas quem que treinava cordulinhos era o presidente da república de forma própria que ainda exerci num sistema como falava simpresidencialista da república que está como no presente então tira aqui senso de nós estamos em ter conhecimento a experiência de sistemas presidencialistas dentro aqui centro de sistema simpresidencialista bom uma poca de educativo para a república estão essa é uma uma decisão que não toma estrategicamente não fala bom e não há tanto trevido para que isto se não vou reparar e na equipa e no silêncio não quebrava o que que estão de casos de dois bilhões de seis bilhões seis bilhões depois não vai as tampas não quebrava a questão de recensamento e houve que a altura de não fazer manifestação logo no início de ano porque aí conto no tema perseguições políticas violações de liberdades fundamentais mas nunca não ganhei sei de cenário político comunicando e uma estratégia bom e vou fazer uma boa pergunta se aquilo estratégica e houve uma cadeia de seguimento de aquilo que era a estratégia do partido não um outro momento um outro dirigente tem que ter vindo mas seguro para o presidente do partido a partir de que altura sobretudo antes de vir para a diáspora quase 15.000 portavoz do partido até para o tempo estratégicamente ou disse para que desse partido também para que desse autores porque no fundo tem tem que dar razão se não é que é um problema e que é um problema do PSG é um problema de ameaça existencial de partidos políticos que são principais atores algum papel de democracia multipartidária e partidos políticos que estão a fazer democracia temos que ir principais e também entre aqui forças de sociedade civil e aqui outros atores mas principais atores e políticos partidos políticos que estão a constituir órgãos representativos a Assembleia Nacional Popular que as instituições estão a constituir e partidos políticos que estão a fazer mandatos e que estão a dar o mandato como deputados que também a Assembleia está a cunho e partidos políticos que têm uma outra sensibilidade de entender ou tem aqui o caso de caso de Secretário Tribunal de Justiça e aqui tem exclusividade por exemplo de exercício de atividade de magistratura judicial ou do Ministério do Ministério das Casas são o primeiro justiçador judicial mas também tudo aquele quadro de dentro da orgânica para permitir para as eleições faziam na Suprema Tribunal de Justiça através do Conselho Superior de magistratura e também naquele espírito do próprio regime democrático e nas bases que nós fazíamos a estratégia de não renunciar ou não algum absentismo em relação a abordagem de problemas de país e também lentidão e problemas e lentidão porque aí da conferência de imprensa a Oss uma hora depois acabou para uma semana que lá quando se manegasse e saí Fernando Gomes ou tchau o professor Gerardo aproveitem declaração que faziam na Assembleia ou em onde vou ir na tribunal pese para uma semana ou duas semanas para poder responder quer dizer gente também se está querral assim por exemplo a fama da turma é bom e a minha CBC contra na verdade essa questão estava sempre discutida CBC na verdade e tem que responder tudo que estão eu tenho meras questões da primeira inspiração trivial que organizações que tem a vocação para intervir ou sindicato que tem a vocação para intervir instante indica uma e tem que ser IPGC não não responsabilidade transversal e sempre não a intervenção não está sublinhando a amiga cada contra quem define IPGC como partido político e instrumento político que visa transformação social é que não fala como questões de transformação social e transversal no mandato como partido político aquilo que até significa que não tem que sustituir outros atores qualquer hora qualquer maneira qualquer hora vou interromper vou fazer pergunta também substituir tudo de outras entidades naquilo que é papel reparar que na década de 90 houve muito protagonismo de liga guinense de direitos humanos no início de 2014 não volta por exemplo na farmácia liga e questões fundamentais mas também questões de direitos humanos né questões não de relações preto a manifestação a liberdade de imprensa de expiração e até configurar e até confinar só a liberdade de imprensa mas também um direto que liga de direitos humanos por exemplo questões por exemplo que tem a ver com aumento de custo de vida sindicato deve ser o mais atuante porque é o que diretamente está lido com o mercado em gastando a fala a nossa PDC não está de espírito de responsabilidade mas está dentro de trincheiro mas uma outra hora houve um tempo o PDC está descontido o problema que tem sindicato do PDC é um problema que tem violação de de um menor do que o PDC é um problema de intenção ilegal mesmo que fosse uma figura que é uma figura não é só permitir só permitir munir já esse sindicato faz debate em termos de cacanil de ser mais coletiva mais ativa mais enérgica mais empática mais o sindicato também está apresentando uma outra situação de contrariedade partido ou coligação do PDC Paiter Arancá e se aliados olha a justiça da sindicato principal central sindicato de Medicião causa ganha na justiça de Coman representação legal de trabalhadores na de Medicião e de direção de um grupo de sindicato de um grupo de membros de sindicato o MPG olhar partido ou coligação na governa e deixar de fazer cumprir a integração de posse de sindicato ou de direção que a justiça dá causa ganho como é que esse de um de um entre que o PSG é na espera de sindicato para tomar posição e sindicato na pera de PSG que ganha eleição e passa 90 dias antes de se governo destituir de uma forma ilegal a partir de um decreto inexistente em termos de materialidade jurídica acabou com um similior de que mas a pontapé a rebelia de lei aquele mesmo princípio de ter respira lei na fala de outros índices e adversários de partir do PSG é ter respira lei enquanto o PSG não fala na respira lei enquanto o PSG não continua na respira lei se o adversário não continua a PSG da PSG a pontapé ter a PSG de poder para o povo dado essa avaliação que os sindicatos também têm em relação a partir deles até na fazer cumprir o mandato judicial vou ter de dado vou ter conhecimento o sindicato que ele apresenta esse mandato judicial em termos de governo de Geraldo Martins para poder fazer reintegração de posse de sindicato a direção a direção de justiça falar eles que têm o direito a conduzir destinos de trabalhadores bom já se conheci Fernando professor Fernando nosso último professor que é que está se concorrendo na capa e ouvi Júlio Menonça não desintervenções logo depois do governo de a ligação que é aí ter a marcação quando eu ainda falei de dificuldades de novo governo não por falar governo ilegal não identifiquei eles como um interlocutor é papel de ministra da administração pública até é ilogia como a ministra da administração pública Tomás Tomás Hernandjula reconhecendo como eles que legítimo e eles que eram interlocutores inclusive ela conta um conjunto de ações concertadas que era portanto com o então ministro da administração territorial e para a área também houve um compasso de espera na questão que não começava na quadro que comissão que criaram então vou lembrar aqui comissões prévias que P.A.I. Cararanca criava uma comissão para a área econômica uma comissão para a área política outra comissão se mora da área falhão para a área parlamentar comissão para a área parlamentar tem a competência de preparar tomar posse de investidores e votados comissão econômica na UBS que estão justamente de preços aumento do preço do produto no mercado no mercado trabalhar comissão porque a ideia inicial não levar não mostrar ao Presidente da República falar como é mesmo no que ato entre resultados eleitorais ter imporçamento se não por bem tri é falar primeiro ministro como é ser competência na altura na viagem eles ainda fazem é que vim fazer mas não não trabalhei mesmo não sempre de uma forma formal na terreno não trabalhar não direi inclusivamente nas questões de identificar onde é que está portanto promessas de campanha de castaio de caju tudo em conjunto de tudo o que é que o bem aconteceu depois que não baixa preço inclusive também que não digamos suspende aquele espaço como a importação de exportação de campanha para fazer via terrestre e justamente havia houve um trabalho de diagnóstico que fazia identificando onde não tem remessas de castanha que de bilibar portanto exportaram para via diz que estão aqui agora até pela quarentena mais de cinquanta mil horas então que comissões trabalhei e dentro do que não recebi sindicatos segura dentro de que comissão recebi sindicato ainda antes de tomar a repossa ainda antes de constituição de governo bom coisa que acontecia e não está fazendo meia culpa algumas coisas que eu consigo ser analisado e pressão vegana a bola é para um governo que se não tem que fazer nenhum mês e tem luz na cortada o contrato com o Cal Paulo na cortada uma hora na madrugada o governo foi vítima de mangas de chantagem que é bom assalto ao Supremo de chantagem aquilo é fatores para perturbar o governo para desagradar o governo e também se não podia instigar população que estão cortando luz de uma hora madrugada o senhor Fernando sabe o que é entre o locutor não tem um contrato de forçamento de energia elétrica que é que é bucortan portanto luz fora hora de experiência daquilo agora consumidores na afeta a mim acesso de matéria a panobana ou você não pagam escala a gente espera de manhã menos de vinte e quatro quarenta autórias não conseguiu pagar dinheiro dinheiro e nós estávamos para fechar portanto aquilo não ficava como remanescentes de que livre mas só para aquileta no contexto movido isso que o governo não trabalha não é? o humor a madrugada o cor da luz boa o disfarça com Manaus também com mesmo ela para ela para fazer só a minha fala mais vez que isso tem a ver também com nada a mim primeiro-ministro nunca até que chegar a borda daquela reabra do capital nunca ok assumir função não tomou posse a na hora de não tomar posse antes de fazer esboço de despacho no dia seguinte não terá despacho para abertura de capital porque não é um despacho assinado para não é um nota assinado para o inspector administrativamente uma base é fundamental ou nota de inspector geral não por fazer espaço não essa competência de inspector geral não fazer espaço para revogar bom e é verdade que é que nada está e essa menina que responsabilidade do presidente do paladino e nem primeiro ministro se a voz seja membro do governo dado o termo de diferença na voz se uma boa ministra de comunicação social e não está a direita democrática de comunicação social exercício pleno de rádios e está configurando que liberdade fundamental de expressão uma nota portanto ilegal bom e vamos olhar na caminho na manga de outras áreas mais avançadas e tem a ver no perfil genétrico também outras maneiras não se entenda não analisar não compreendo bem o que é que o professor Fernando está falando em relação a questão de execução de um despacho e de responsabilidade de OPCs como é notável órgãos de polícia criminal e dessa responsabilidade de sentença de produzir ou despacho de exarado e de caráter decisório a quinqueta executa e OPCs órgãos de polícia criminal aqui está polícia de ordem pública aqui está polícia criminal aqui está polícia judiciária possumir que entenda num outro momento guarda nacional instrumentos tem para exatamente esse despacho que existe para o NTG reassumir se é sério onde é que está funcionando ela sendo uma direção legal conhecido porque até falar de decisões que vêm do tribunal é também caráter decisório por ser despacho por ser acorda por ser não sei o que e tem a caráter decisório e que decisório tu tens votado e é seguinte é OPCs e OPCs está portanto confinado ao Ministério Polícia Jurisciária está portanto confinado ao Ministério de Justiça e outro Polícia Pop está ao Ministério do Interior para ser um guarda nacional também está fragmentado entre Ministério de Economia e Finanças do Ministério Interior bom esses são valimentos para ter portanto dinâmica e sendo uma preocupação pertinente por levantar mas também tem a ver com como coisas se desenvolvem outros conseguirem muito mais rápido outros bom sem método de trabalho com uma gana de criticar ali e tem que ter acesso a tudo do dossiê para depois já tomou uma decisão mas e discutir a pessoa doutor nando doutor jovem que está muito paciente tenha bondade por favor e para falar voltar a colegas doutor bonheiro o doutor fernando e um grande alegria a mim ter um grande grandíssimo apreço para um grande apreço então seguiu intervenções aliás na privada e gostei aproveitar também o oportunidade de falar a mim não acha como depois de domingos para colocar o bar naquele lugar depois de domingos então dá para o bar naquele lugar gostei de visão de calma que está apresentando assuntos tão sérios que então eu mais ou menos uma série lá de Lúcia assunto tão importante que sublinhar com uma calminha e pensar que não tudo está em paz e não cansa nem momento há um grande patriota de forma de abordar assunto a liberação para você então seguir você é igual a liberação para você então seguir você é uma última aula sobre ciências políticas e tem que ser mais turma aliás eu gosto para Guiné amor para África e nasce com Luís Cabral e foi um grande prazer mas na nossa situação e tem uma coisa para sublinhar para gente que escreveu a pese condenar com o discurso de açucarado não sei que na uma batalha retirada que significa derrota verdadeiro derrotado quem quer desistir domingos quer desistir a mim quer desistir ninguém quer desistir não quer desistir no país enquanto está no diante não quer desistir agora não tem que jogar com conjuntura não tem alguém anormal incapaz de negociar o que quer que seja para ver contornos que também é bom ressaltar uma outra coisa não como crítica mas doutor munílio miste para responder é pergunta até tal ponto que a voz está fazendo política associando na realidade propriamente dita para mim a crítica que não tem estado sempre sobre PIGC e sobre Domingos Simões Ferreira e eu não fazer crítica e tem alguma coisa que está muito bem porque se adaptar tudo o que não consigo não realidade é ponto fundamental para não entender e não só para não entender para não começar com a cautelar nada só um erro de ligação de acerticismo com isso que não fala no momento que houve tentativa de suposto golpe de estado que se inventa aquilo que é golpe de estado não existe para nenhuma de que acontece golpe de estado na Guiné se so que o teve tempo de papel mas tenta fazer ponte para gente entender quem lê império romano pensa como a hoste não se descobrir estados unidos e tem gente que descobri estados unidos há séculos como poder manejar às vezes tentativa de controle de poder absoluto nada vamos um pequeno exemplo o nero o cristianismo na Roma antiga para culpar cristãos para poder arranjar legitimidade para poder culpar cristãos mais exatamente que não protege exatamente portanto é tudo que na fazenda na Guiné história da mil tratada história da mil pendurada na fazenda justiça ele mas questão como se colocou o doutor Murilo é o seguinte Fabiato no momento que o governo está na iminência de que tentativa de como é golpe de estar não sei o que domingo olhei e falei liga para Geraldo Martins o que é que não passa e falando como é que não passa ai meu Deus a mim acha que alguma coisa aí não bate certo não tem sentido doutor Murilo para que que eu consegui não aprendi na minha cadeira de teoria de estado o professor Antônio Zé Segura antigo líder do PS a boca assume cargo público em um país a minha lugar de Domingos ou Geraldo Martins incluindo a boa própria por mero casa que eu tenho que visitar serviços secretos serviços secretos em um país e fundamental para a afirmação de que país a nível interno segurança de estado que é por isso longe de quem quer governar o país ora bem se é que acontece se na verdade pensa que tem poder real na mão quem é que manda isso me cargo essa é a minha questão tá bom bom e muito obrigado para a pertenência dessa questão que me pensa com uma tanto suma boa manga-linhenses para questionar e não forma de fazer política tem que listar até como a presença de fazer política assuma em Brasil no ocidente não é? Certamente na guia-se sentido mais mais lácteo não é? E bom a política assuma alguns doutores em um processo de aprendizagem e que manda papel em Caminhos se burra para hoje Domingo assumi partido em 2014 tal que era feio de Domingos como no vai congresso não ganhando a Caxeo não constitui no governo de base alargada não aprovou no programa de governo não tem doadores que não desembolsaram um bilhão e meio para não desenvolver o país de mais arbronda para não alavancar setores chaves que problemas estruturantes do país para não acabar aqui só que componente porque não governação clássica se que tem essas questões que acabam a identificar muito bem que é essa visão periférica e que é uma visão do túnel porque naquela altura aquilo era uma visão do túnel não fazer composição do novo governo não identificar através do plano de contingência qualquer grande de questões qualquer grande desafio de Iné Bissau depois não há negociar mesa de Ronda não adicipe para o país um bilhão e meio que não permitiu para resolver problemas de emissão não tem liga e cavalo não esqueci aqui dos espinhos não está falando 10 anos de política permitiu para o mínimo ele pode falar para assumir liderança de 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 estrangulamentos no funcionamento do PSGC talvez nem que mandato 2014 está na caba boa criou uma tentativa de comitê central do partido e novo para vosso exatamente na comitê central do partido para retrema do mínimo de confiança política do partido isso acontecia na 2015 2016 mas patrocinado para diretores de democracia que estavam fora assuma o partido como sendo blindado naquela altura que blindagem do partido que leva o partido a vitória e que leva o partido até o congresso ele comandado segundo de de e se o que é só na expressão numérica votação quer no congresso quer no décimo não no congresso quer no décimo congresso segundo de votação não só que expressão numérica mas também se falou algo sobre uma partícula estadunidária então passa sempre um que na trair uma na afa da aliança uma partícula não tem aqui problema agora em relação ao poder uma grande questão por exemplo de segurança está como é que o IPCC por exemplo tem que também segurar alguma forma de segurança não tem que logo associar aquilo que é menos importante que forças armadas revolucionárias portanto de povo que num contexto de partido do Estado e era um instrumento político do IPCC mas que depois abertura política multipartidária é igual a força chamada republicana que tem que manter com postura de equilistância mas que curiosamente nos últimos dois meses é prestar mais serviço mais à audiência à presidência da república sim infelizmente esta leitura que qualquer guinense quer para fazer uma análise na sua profundidade e para poder seguir como é que está acontecendo e esta dificuldade para não assumir no papel enquanto lida entre linhas que estão no sistema político economiação de CIS e tem que avaliar o presidente da república em vez alguma talvez o que aconselho aqui elemento é outro diretor gerais a nomear através de tutela responsável tutela por exemplo ministério de transporte ministério de finanças o que anda a fazer nomeação de sete diretores gerais é ter corredos discrecionados para eles de que ninguém me se pede uma hora depois ninguém só me se entrar portanto aval de presidente da república não quer se me citar como se ter gosto mas eu lembrei de contra cantero na presidência da república não é profissional eu acho bom e ele sempre falava na questão que não aborda o carmão no contém e importante para não mudar a presidência da república na Guiné em São para não ter presidente árbitro mesmo que ser um presidente do PSGC que não interpreta fielmente as preocupações tudo com o levantamento ali e não assim de tanta presidência de Malamba que é que é a última referência que não tem como presidente da república não quadro não vai sentir tanto a presidência de Malamba que é em assuntos de governação do país tanto assim que um ali na punta olha imagens como que Malamba que é se funeral se exéguas de Malamba que é e ele por exemplo e fazer comparação com o sistema político e um francófono daquele presidente que está a fazer obras e fala Malamba que é o que reparar de quais é grandes que fazer em termos de obra na Guiné-Bissau e tem tanta admiração claro ele cumprir fielmente que é esse papel constitucional esse papel constitucional que é mandado para conquistar esse papel constitucional como presidente que é mandado por exemplo para ensinar acordos que competência constitucional fará-lo como a bolsa árvore que garantir assim está na constituição garantir estabilidade do país garantir funcionamento de instituições garantir interdependência entre poderes então no turno subjetivo de instituições então responde que preocupação em relação a isso que aconteceu em relação ao SIS sumistir extensivo a forças armadas sumistir extensivo ao ministério interior e outros portanto domínios de governação então extremamente importante em questão da função de defesa de IPA GCOPE extremamente importante um presidente da república hábito que na CIVI comércio essa preocupação do doutor Jorge Nantes e de responsabilidade de primeiro-ministro que o sim-ministro portanto do interior ou em outras áreas eles que devem responder para as questões segundo o que também presidente árbitro e difícil portanto não tem nem para ver não tem nem mais que as questões por acaso olha que comunicaram de PSGC de Pusco que me entende que a resposta infeliz a parte de forças armadas que comunicaram justamente invoca entre linhas essas questões e a outra demissão que uma manda para a primeira urna um pouquinho de povo um pouquinho que eleitos de povo um pouquinho que representantes de povo representante de povo não não confiar como é para falar o soberano o governo de objetivo é para falar o soberano porque o único poder um desse povo está representado cada um de deputados está representado e o que diz que dá o mandato na base está representante de povo e o único que tem que estar representado e hoje numa instituição onde o povo está representado foi o mandato mas o catenário discroporcionalmente ainda está falando não tem que disponibilizar para lá onde porque o presidente indigreta o presidente da república e porque o presidente da república indigreta não tem que estar portanto na na nobrexia quando mesmo aquilo que está falado é RDM para mulheres do aumento de institucional militar e está falando uma direita de uma audiência que está cessa hora que o tribunal cumprou uma decisão ilegal assim que estão na RDM e eles decidiram queram militares queram polícia decidiram e o contexto então não pensa como para essas razões explicar a mais B isso é lutar essa ideia essa iniciativa essa dinâmica que não é imprimido para falar que mataram luta comum porque ser luta comum que é despoletar portanto enfrentar portanto o realidade de um momento para outro para todos os países não tem naquilo de expressão tinha que navegar ao exemplo de tomar e não fazer ações de informação embora o político estenou tinha que navegar a primeira a primeira a primeira a primeira que não eliminar a país e não fazer obras e não apresentar a república quando aquilo é função constitucional de governo na tempo de Carlos Gomes Júnior se mandou para ver o que é de Malama Censanha ou estabeleci o que é o que é o que é de Malama Censanha quem que era o principal protagonista de ações de uma nação era Carlos Gomes Júnior mesmo que Fadulo ainda mesmo que Fadulo naquele governo de não falar de indignos de indignos nacional tudo aquilo ações de baile por chelas de projetar aumento salarial naquela altura era primeiro ministro se não tem dificuldade de relacionamento com o presidente por exemplo com a sete regras de jogo não tem que ter como não tem que ter aquele tal frente comum para nossos partidos políticos não reassumir no papel da função constitucional não tem que fazer não tem que ter doutor Bonito era bomba era bomba não gostava de poder responder com mais elementos só que não não tem oportunidade de fazer isso eu acho como organizar um Estado para começar a governar para uma realidade suma de nós africanos eu acho como regresso de Domingos Mons Pereira onde eu saí de CPLP para ir para Guiné a manifestar um angolano chamado Lázaro um grande nacionalista africado eu falava Domingos na Guiné duas coisas que não aconteceram e o que aconteceram que pior que não esperava havia não um país suma de nós não gostava de falar mais ou menos como uma estrutura um Estado vou controlar o poder num contexto suma de nós em Asha com uma um campo mistiva para gente para brilhantismo ou seja aqui que não está falando a ciência política é pistocracia ou seja os melhores para fazer a democracia um campo mistiva para o povo de Guiné cabem perceber é melhores que nós teremos no momento havia geração que nós teremos no momento não vou imaginar o leque de Guiné desculpeza que nós teremos no momento cabem ver como ele está ali doutor Munir não tem um grande apreço para o Odete ele domingos por aí fora nunca me fez pedindo para não perder oportunidade que eu posso agora eu vou apanhar como um dado adquirido está já feito e preciso para não ir a dormir não a mim está falando como as vezes na vida normal mais tem dificuldade na lida com alguém que gosta de mim que tem apreço para mim do que alguém que gosta de mim é muito mais preocupante com alguma lida que alguém que gosta de mim que alguma fazer se ainda por aí bem não tem a gente por aí perda esperança de tanto apego como tem a regras normais se uma se não está na Suíça é preciso voltar um bocadinho atrás estudar uma nova estratégia para ouvir como o PSC tem que arrancar nova luta não tem momento não acha como acionar o mecanismo internacional e ainda mais tendo em conta quadro que não tem a rosa um dia domingos tem aceitação no país inteiro que não tem dúvida tem aceitação a nível interno outra pergunta que eu gostava de fazer o que comanda usar influência de países dentro do CPLP por exemplo na tua motriz que na minha opinião é sensível a casos semelhantes Lula da Silva por exemplo caso da Angola no momento o presidente do Cabo Verde Jean-Marie Neves não tenho certeza como ele tem apreço para você nos bastidores o que comanda o CPLP balançado com força pelo menos para ficar permitido pelo menos queda de governo havia nem momento aqui tinha maior medo a mim tem medo no seguinte se só qualquer facilita a vida uma legislativa e cada momento de eleições presidenciais que cedo se cadeira mesmo ainda bem facilitar a vida ok eu faço uma uma sequência de de perguntas não está concordo plenamente com o e ela me teve treze anos que me trabalhei nas Nações Unidas mas faz quatro anos no Nogubis que tem uma função evidentemente política tem departamentos que estão vocacionados ou rejeitados os primeiros anos de Nogubis e tem um departamento jurídico e tem um departamento militar e tem outros departamentos mas aqui o departamento político está fazendo só análise sume-se com uma fase sim hoje em um contexto de Inemissão aqui a análise é identificada como o primeiro fator de estrangulamento de perturbação de bloqueio é falando na altura o problema das forças armadas que está interferindo a governação e trabalhando o Estado e está entre um ciclo portanto de governação no país e depois aqui a voz só faz diagnóstico em função de uma estratégia como a que não vai contrariar portanto esse fator de bloqueio e lá que comecei a pensar neste tal questão de governo inclusivo governo de participação negativa e que é só um partido que podia desenvolver em Guiné se houve declarações de Zé Brámez Horta antes de bem que ele era um retórico nas intervenções e tipo que não fazia um apelo de uma forma aleatória para formar um governo independentemente do que é que seja o resultado um governo participativo um governo inclusive um governo vai dar lugar aquilo que vai acontecer em relação a eleições de 2014 não teremos maioria absoluta que não governa não não convirá PRS naquele espírito já agora no comunário internacional porque naquilo portanto naquilo diagnóstico não fazia identifico as forças armadas depois é bem de ouvir como a partir dos políticos está contribuindo também aliando ao presidente da república para essa introdução sistemática de ciclo de governação no país fazendo referência do segundo lembra muito bem governo de pacto governo de fórum que a nós nos anos 90 não conseguiu mesmo no início do ano 2000 PRS governa com maioria relativa o primeiro ganha eleições e o governo de maioria relativa e que é precisar ir buscar outros partidos para falar como bom a minha gata na maioria e que é na governo a gente não é entorruzir que estão de forma e bem engendra a coisa de dois ou três anos que a maioria desloca embora sempre de uma forma muito ilegal e atípica de compra de consciência de deputados e fazendo esforço na sentido pensando supostamente como a não evoluiu falando como bom se na verdade não fazer aposta da democracia não falar com o mesmo compromisso com a democracia não caram os meios anticonvencionais porque nessa na nação fazer para o doutor não chegar à conclusão de como às vezes e preciso também método anticonvencional ou poder consolidar o poder leitando aqui conceito de de Maquiavera puder-se dar um fim formas de chegar a nossa notas tem ainda na Juvia Montescoi não não vai na forma muito mais legalista de esse a mim como dirigente do PSC porque falava de caras mas não 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 preferi mas não estamos a fazer esforço pensando como guinense com o andar de carruagem eu comecei a aprender bom não é a liderança não 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 se encontrei compreensão na tiga base e como não era se calhar que aqui fator do bloqueio que estorbo no fundo para permitir para democracia na circular e por ir assim na guinemissão e e e realmente o que é que não assiste e vou falar muito bem é não tem um conjunto de não tem uma espécie de nem nem que nem que tem um grupo que miste todo o custo na governação mas sem eleições e elas não por chumel em relação à questão de pequena burguesia contra que valores de independência defendido pequena burguesia ele falava ele teve dois caminhos ele teve o caminho ou de suicidar ou de trair então esses que estavam a trair nós estamos entendendo que dentro dos traidores desse princípio democrático permitem permitem cito agentes é que o doutor Muniro não fala é um dos discursos com a amiga cabral fazendo 66 na Havana muito importante nós estamos naqueles que traíba ontem de erros que não identifiquei os problemas do salvo e se não tem nenhum presidente da república que está interpretando fielmente esse pagado às vezes a gente pensa que estão de base para entrar no exemplo a falar de tentativas de controle de instituições que tinha para inerência e de bom o historial de presente era que foi presidente num contexto de transição política vou reparar o consenso organizar a volta de CDL e firmar esse papel de presidente da república de árbitro o barro atualmente que chefe do governo ele quis execut tudo que outros trabalhos de governação de aspectos de hidratão e baralho como a PGC para estilo ou para perfil de líder e contrata na democracia ele mandei faz tudo esses exercícios que falam não chama PRS não chama APU PDGP não falta chama PRS mesmo que questão de procurar algumas alianças dentro do partido então acho que está com si foi acompanhado e elegiou o fúlubre de antigos combatentes que ele criou uma certa empatia com manga de combatentes que estava desavindo o partido e que passa até por acontecer de partido para ver como um ser combatente morrer PGC la fazia ilugiu o fúlubre em homenagem àquilo ser colegas combatentes e uma coisa que está em progresso e progressivo o Capulí pensa como isso acontece etapa por etapa mas salutar na verdade o que vou falar essa parte da ocupação diplomacia um bocadinho não quero falar agressiva mas vou falar diplomacia interventiva para ex-atores que fundamentalmente para mim é ex-atores se estará apresentado em algum momento sobre a missão e país virtual Fabiakumar internamente e que tem manifestações com envergadura de 15 de polícia para a bolsa tem na missão 15 deputados não tem muita pergunta 15 deputados na missão e só o universo de 5 deputados que saem na manifestação polícia não tem capacidade de reprimir a manifestação é camarada de mim se puder fazer pergunta na rodapé se puder fazer pergunta na rodapé compartilhar link de dois documentos o primeiro documento é um artigo maravilhoso de Antoinette Rosa Bom de uma cidadã guinense política que abandonou a guiné ao estar na classe política na Portugal é artigo e publicado em 2010 de 2010 a 2024 de parte de 14 anos Antoinette deixa claro que a ministra colabora que é artigo esse pensamento de forma que abordar e como poder castar na pecador de assumir presidência da república poder na guiné que está essencialmente na quatel as forças armadas revolucionárias de povo de naquicei de luta é incorporar o poder político e eles que foram primeiros governantes é com si essa mura de repigovernar eles que permaneceram esse é um fato esse é um fato e pede se esse é do partido político que está ganhando eleições que sempre e discutam é a sessão de 1999 do povo de guerra de 7 de junho uma copia de setemunidade institucionalmente não está na falha de bomiro para qualquer militar para qualquer xingiria na falha de instituição para instituição ou seja domingos ganha três eleições misto para se se repara na bufala da neve na jorge passou a colocação para duas eleições e três e ganha com 57 deputados e ganha com 48 deputados e volta a ganhar com 54 deputados então três eleições tem que ser ganhada e não são de frente a luz não é? é isso de imposto nesse três que ganha e quer deixar de governo quem quer deixar de seu governo? e com uma literatura de uma e não forças armadas e peixe você precisa fazer diagnóstico e precisa fazer levantamento real de realidade para poder consubstanciar assuntos que tem que encetar para poder travar participação de não-militares na vida política e essa e colocação para poder assegurar talvez que em que capuz esse trabalho da antuneta e acadêmico nunca olhar e apresentar em outra plataforma digital ou na rádio para poder socializar que é tudo imenso que tem acesso a leitura ele faz uma descrição de ponto a ponto de caqui e atores políticos ao mesmo tempo militares que estão na vida política minha pergunta é essa sempre em meus últimos anos que o domingo surgiu na política principalmente como é de aguentar e vim várias vezes publicamente falar militares estão mobilizados para a morte militares afastistas políticos algum dirigente de partido do PSGC que vai me questionar de agenantão domingos enquanto líder político do PSGC que vai me perguntar de agenantão oficialmente sou uma líder do maior partido camarada comandante de forças armadas camarada general de blá 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 a mim enquanto líder do PSGC me esqueci alguma vez a mim líder imobilizou de agosto alguém do meu partido levou o meu recado e falou de agosto alguma estrutura de partido do militares de agosto de agosto na canção e tem que ficar claro o PSG está ganhando a urna e problemas estão professor pagando isso o bairro também pagando perifio a minha área em caso se você esteve atento a um intervenção de presidente do partido e era precisamente num dia que iria prestar uma homenagem a um combatente de liberdade de pátria na sede do PSGC naquele dia participaram algumas chefias militares que estavam na reserva entre elas por exemplo um senhor citou o ato e participou outros onde é que justamente esse que falei falei com presidente da república e falei claramente com esse que se socou e falei e primeiro viagem que Domingos o engenheiro Vinícius Mostreira frontalmente critica a viagem e fala tudo o que não acontece aqui na primeira sequência de impedimento de viagens de invasão ao Congresso do PSG e falar claramente com esse problema e com o maru e falar tal e qual não falava agora então a minha proposta de gostar de mim e o que não está falando na crioula não é? também é e cá como há problema da aproximação e temos essa caminhada para fora por exemplo um burka e tem chefes militares que que Domingos contra aquilo tanto na rua e na comissão esquece e tem uma e tem muitos que apoiam na transgredação portanto de ser filhos de Lisboa para o Vissão tem outras coisas a mim próprio como conselheiro de arrestir os voos não é? não apoia manga de chefes militares na altura papai marrocos mas não entendem como é que não fazia como está mas também continua pressupindo pelo menos uma aproximação criar um bocadinho de empatia com nós agora e bom para não cumprir o que é que manda o que é que por exemplo o PS está na fazia ou o que é que se lida na fazia como amiguitos que pode encostar ninguém quer não gostar do PS mas o PS é veredito popular o que é que é o que é que eu falo e a mim tem um trabalho feito um primeiro trabalho que compensa que me chegou a acesso com um papel de número de mandatos desde a abertura o PS tem mais governação do que nós nós temos quase para ter com uma dente segundo a humildade de configuração de 15 dele nós temos quase para ter com uma governação porque nessas três eleições que não ganha nunca teve um mandato na legislatura em quatro anos nunca conseguiu ter ainda o sobretudo nem os dois anos nunca teve quatro anos o governo de domingos fazia três meses e saí e meu governo de Carlos de Carlos Correia eu cheguei com o Sáquio Sáquio no grupo dos 15 e teve seis, sete meses e saí e bem-vindo o governo de Aracíris Gomes na julho que passa ainda cem dias para nomeação do governo que também na fevereiro e saí julho para fevereiro mais coisa menos coisa sete meses oito meses e esse governo tem três meses agora comprei a idade com o Cabo Verde Zé Maria Neves foram três legislaturas foram doze anos de uma governação efetiva executando-se o programa de governação doze anos a boca conseguindo também ter um mandato como tal nos últimos dois anos sobretudo nos últimos três anos um mandato como tal em vez de ter doze anos ter menos de quatro anos na governação mas o povo deu o mandato o povo deu o mandato Zé Maria Neves fazes três anos de governação e acabou portanto imposto-lhe falando na postulada para a presidência da república aquilo é que esta não acontecendo esforços estão fazendo vão ser muito claros e já se como falou agora não tem que explicar como é que está a apresentar o PSGC se é continuando a apresentar não se uma mostro que a nós diga mostro porque a nós não sei como é é que a crioula está a falar como assim ou desculpa se não entrou de menor na casa de ou por que entra a voz turbou conseguiu expressão como é que é a apresentar o PSGC cada tipo mostra o que é por que pensa como o PSGC que acaba por aí por exemplo você está num quadro de reconhecimento mesmo dentro de forças armadas a voz civil dentro de forças de segurança a nós que está aglutinando maior número de votos como partido PSG agora então é um problema de liderança que não tem que nem saber que é comandar está acostado aqui no linguagem está acostado à presidência da pública mas também que está na defrauda expectativa de que população que controla na volta da PSG porque então é um problema que está na desconhecida não tinha trabalho por igual antes para a voz é apesar de tudo essa intermitência na governação essa introdução na governação no país há ozinho da PSG partido que adotar maiores políticas de governação na Guiné-Bissau mesmo depois da abertura política multipartidária a PSG fazia aumento dos salários mínimos e fazia no governo do Cadu fazia no governo das Cílios e foi para o primeiro dia na história da PSG aprovou o suicídio de instalação para professores até permite professores ao que é para o interior e também dar algum fundo para poder portanto instalar a acomodação e foi a PSG que aprovou a carreira docente não tinha modo de políticas e isenção de visto dupla nacionalidade gosta também de fazer as medidas sociais que podem nesses três meses de governação então olha o que tem nesse somatório de todas as políticas não tinha uma tudo se encontrar aqui outros continentes por exemplo que lixo único para permitir por exemplo facilitar investidores etc etc mas sobretudo esse conjunto de políticas e está popularizando portanto ações de um partido que nós estamos aprendendo e mal a gente que está comprando que é que é que ganha eleições não estou me unido se nós estávamos privados para vir em casa para ter certas coisas para que lhe trouxe qualquer coisa exatamente em casa mas era bom se nós estávamos privados e era coisa que tentavam exatamente e era para mim tipo se alguém permitir olhar para mim para acabar a oportunidade ali o próprio Fernando não tem gente para poder arrancar o país no tempo de Amiga tem elenco de pensadores se não tem gente como Carlos Lopes Abó Domingos Odete isso significa como o país está pensa ora bem o elemento fundamental para um país arrancar e o que a gente pensa um exemplo clássico exatamente exemplo clássico que a gente tenta dar e o caso da Alemanha a Oso poderia destruir a Alemanha de alto a baixo por 5 anos e a volta a nível ou mais ainda para ver o que o que a comandante fala porque já estava na faculdade um dos cadeiras que não prestava mais atenção a ele e cadeira de economia não tem sentido para poder se de que comandante certos países estão tendendo tantos recursos naturais e estão desertificando e outros estão tendendo nada e estão florescendo para ver de que? Não entendi como recursos infinitos de um país e seus cérebros como anda ou que liga esses recursos infinitos de um país e seus cérebros ou liga com uma frase de um dos frases do presidente Kennedy onde ele fala como aqueles que estão pensam como investir na educação e cargo é investir na ignorância ou seja se uma não passa tempo basicamente na primeira década para não poder tirar um mecanismo de traver com a gente vou desculpar para a Brahma camarada vou checar para não ser os elementos tudo e tem forma de traver eles e tem que forma nunca preciso ler Albert Einstein ou Diosinos ou Alessandro Grande ou o próprio Amilcar Cabral e uma noite de trabalho no dia seguinte não temer base de arrancar com o resto e que na gruna não sei não falhar agora e está na pena e está na pena para ir chegar um momento para vir a mim não acha como uma guerra na minha condição na guerra efetiva verdadeiro tema que não é para vir discutir mais ainda o que se sofreu senti pressionado para marcar eleições presidenciais para vir nem momento ele tema mais quente para mim para fazer falta para ir discutir no país e três devolução de governo até a IGC sem negociação abertura do parlamento de marcação de eleições mas tem uma candente que o país precisa dela esse tema candente e a nós nunca poder adiar esse assunto se não adiar nós temos nada se sofreu possibilidade se continuassem e ganhassem a batalha quem não garantia no Pumá era bem certa qualquer resultado que não venha sair mais tarde cara tira ele certa aqui não interessante Jorge Nani vou levantar uma dúvida ali na coloca minha visão a partir de conversas que teve de alguns elementos de medição vou fazer uma avaliação dentro da minha colocação existe uma teoria que está atribui a Domingos responsabilidade sobre sanções com alguns elementos de portas armadas sublimpido há um tempo naquele quadro ali a Domingos e presidente ou secretário e sepente algo parecido essa teoria essa constatação mascarada mascarada Domingos em algum momento tira ele desminciar tira ele um ser humano ser humano antes de ir a dormir lavar a boca hora que corra antes de ir a lavar a boca antes de começar a comer hora que sai para a tarde ou ainda sai para trás e sai para a tarde mas tem um grupo de seres humanos que está falando que está preocupado que a gente precisa falar a respeito ou seja e tem aqueles que estão deixando o sábio entendido como é que a vida de lavar a cabeça até a vida de uma distância a cabeça de fumar não esse plano ciclano beltrano paradigma já caminho para se parte de sociedade em um ser social não precisa em algum momento parar um paradigma como um povo não essa é a paradigma correspondente nunca tem participação nunca manifestado nunca me tomou porquilo então não está sentindo essa necessidade de fazer uma relação Domingos alguma vez envolvidos na combinar organismos internacionais que sancionam alguns militares de venebição nada nada a resposta rápida e tem e isso não não pode ter de programa a ter arrancado não pode ter de visão porque tudo isso que falava já aconteceu na governação do PGC e porque o PGC previamente partidos começaram o programa no governo nos últimos anos assumindo um compromisso eleitorado estabelecendo aqui contato social bom suma aquilo é um via de negócio para a gente receber uma PDCO aqui na governança e está governando aqui conceito com o Jorge Nantiniang com os britos que acabaram de falar de povo com o povo para o povo ele disse pertence que demonstrou como a uma governa e aquilo também entrando aqui conceito internacional em definição de um ministro ou um secretário de Estado como um servidor do povo é essa questão de interpretar suma aquilo praticamente que ainda funciona para o dia de 25 agora que nós estamos na governação não está contentando o povo não está fazendo esforço para a população se indiflige é buscar estigmas cada um dos estigmas que é buscar é estigma de Força Armada se assumir e ir na manhã a voz tudo para a reforma e ir na manhã para a sancionar a voz que o teu estigma é falar contra os muçulmanos contra laningas contra não sei o que aquilo dos estigmas que eles usam é uma arma de arremesso na aspecto de governação um bocado na hipótese que a governação de 10 países é o primeiro gás que governa daqui 13 meses além de que 1 bilhão e meio de mesa redonda naquela altura quando não começasse a sentir uma greve na Guiné-Bissau na estancada naquela altura que a questão de energia energética começa na melhora na Guiné-Bissau naquela altura que portanto manda outros mesmo dívidas que estão a pagar então dentro de tudo aspectos de governação eu falo uma mole não cria estigmas como a cúpula entender como a cúpula de domingos catéria identifica com sociedade nesse momento que a sociedade castrense certamente o programa que vem mesa redonda tem 40% de desfinanciamento para forças armadas para vir aqui programa de deintegração de profissionalização de forças armadas vou ler o programa Terra Branca em 2014 40% ainda sabe onde era alguém 40% como acaba por pensar como aqui alguém vai hostilizar e não outros exemplos de alguns generais de forças armadas e que o diretor de SP é entrelaços familiares para um texto alguns até na linha reta chegaram com o lateral não está a falar então que tal história de alguém de menor costa do umame e chegar e apresentou o seu almoço eu vou trazer no seu almoço não é nada e que até tem outra explicação para a estrutura do Domingos também o Conselho como ser humano alguém que está tendo dificuldade por exemplo mesmo que alguém que declara como assim inimigo e depois o cara de mesmo alguém garante Domingos uma noção com um ano mas nós ainda não temos aqui reverência de hora que o Fernando caminara comigo agora que tinha uma altura também não faz também o cara passava cartão mas Domingos tem aqui coisas aqui diferentes desse perfil genético da Rósia embora tenha nula de 50 a 60 anos de idade não está tendo ainda de falar que ainda tem coragem de encontrar e dar o bom e falar o manteiga mas o que é que a Força Armada faz Domingos por exemplo se não siga na respeito da governação que irá pensar nas sanções das Forças Armadas que portanto essa é uma boa questão mas aqui mostra que criaram a volta é a questão do muçulmano por exemplo explicar só um último exemplo assim fazer propaganda eleições faziam no dia 4 do julho um mês depois domingo fazer distribuição de remessa de quase tudo comunidade muçulmano de remessa do um manteiga em domingo de maximamente o papel de aquilo é saído no país, no africano não se armou que mulher que se armou é coelhada dos filhos humanos e quem que leva a que mulher é meca é dos ninhos e quer levar a preginação ali na Bissau e levar a preginação na Senegal para ir para ir pagar custo e pergunta aquilo, o que é que me espere fazer e paga na Ibai a partir do Senegal para ir para ficar como aqui por entrar na outra boca como aqui alguém, por exemplo, por isso está contra o muçulmano, sim de outra história então, tudo que a gente está apagando na volta de muçulmanos e não sei o que aquilo mostra que não está querendo aqui está o conceito de que alguém de um não acordo com o homem explica a sua história de uma forma irredoneada e invertida então, alguém precisa acreditar e com uma conta de acordo hoje o Més Ardonda e viu um francista, para não terminar e viu um francista no governo de Arsírios Gomes daqui a um período de transição no consenso do homem e viu um francista que vinha como um dos técnicos do Côte d'Ivoire hoje em casa, trabalha com a ínfase trabalha junto de Nova Força Armada aqui diz que não vai para reforma não vai reforma não vai dar o fundo para fazer um ponto não vai dar o fundo para a escravidaria não vai dar o fundo para fazer portanto uma cooperativa aquilo aqui francista vinha para mim fazer em 2019 para julgar registros de presidência do Conselho de Ministros e está lá tudo visitas é bem o Conselho de Ministros explicar ao detalhe como é que alguém postou contra a Força Armada? Bom, não vai para Dom Zampaio está muito paciente obrigado também Dr. Vladimir Silva que é jurista que está vivendo na Vindamarca Ah, ok sim A mim esteve na Companhia 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 O cabal O cabal o cabal o cabal o cabal Don Zampaio bom dia por estar com a noite obrigado e muita paciência Sim Boa tarde Boa noite Boa tarde Boa tarde teu Moneiro Boa tarde teu Armando Boa tarde e todos os jornalistas A mim antes de mais Boa tarde Boa tarde Tenho a cabeça Meu nome é Carlos Alberto Sampaio Sim Tenho só duas perguntas A primeira pergunta Qual que passos o P.I.G.C. para realizar para desvincular clássicas trens uma vez por todas na política ativa Primeiro Boa pergunta Segundo Segundo Calqui Calqui Não eu só faço pergunta Segundo Segundo Segunda Segunda pergunta Calqui visão de P.I.G.C. Últimos acontecimentos que tem estado na a fim A gente foi muito normal que cada violenta e cada nada Não coube comunicado de P.I.G.C. Não coube nem Nacal P.I.G.C. do Partido Estanel Qual que opinião do Partido acerca de que lá Antes de Munir eu gostava de dar um pequeno resposta Meu irmão P.I.G.C. não tem que fazer nada Não acontece O problema de Guilherme militares não existe problema de Guilherme em preparação de certos políticos Não dá só um pequeno exemplo A gente pode entender mais ou menos Um enquadramento E políticos Aliás E militares que estavam a pagar políticos para fazer asneira ou E ao contrário Certos políticos Vou me direita Vou sublinhar Certos políticos que estavam a pagar militares para proteger eles Para eles ser incompetência Domingos Domingos é um julgador de regras claras Democracia transparência e julgo dentro de urnas E estira Que é um político para fazer no século XXI mais do que esse E só esse Mais do que esse O que eu podia pedir E fora desse ele que eu podia fazer E fora desse ele que eu podia fazer outra coisa Agora Um crítico que eu não podia sublinhar ali Não podia falar como provavelmente Domingos estão a falar na estratégia No campo de quê? No campo de julgo com realidade guiniense E só esse Agora não toca a questão da manifestação P.A.I.G.C. comunicar assim senhora Domingos Veja essa versão E comunicar de Cuma e lamentar a situação E era só esse Onde também Comunicar Isso é comunicar onde também partido Bom, mas entretanto E que é tanto fugir para É Muita preocupação ilegítima Como Um guiniense Que está aqui de fora Que está a inspirar Portanto Na ideais De democracia De certos valores E Empeça com a Talvez Para fazer um bocadinho De Digamos assim Consustância aqui Que Jorge Sobre Questão de Forças Armadas Porque Na estado de direito democrático E Baliza está Estando Claramente Definido Então Questão de Forças Armadas Jóquio Artigo 4º Que é Constituição É contendo Forças Armadas É falar Quinto É falar Ser fiel Ser Forças Armadas Republicana Conceito de República E que E E E respeitar Portanto O tipo de Jamest Ou quando Falar Monarquia Não República É diferente Que monarquia É Constituição Por exemplo Não Monarquia É Conceição É diferente De uma Constituição Não República Constituição Não República Não respeita Que leis Nasci letra Nasci princípio E se quiser falar Como a boa Forças Armadas A boa E cristã Que é por usar Portanto Capa de político Talvez Bom senso Unique Te levou Para cabo Perão Político Vim Para Pé Que Falou Cássio Para Pé E Livre Tendo Trata Quintos Em pé De igualdade Em que elas Por exemplo Foi infeliz Nessa conferência Na imprensa Não entendia Como não A nós Não A urna Porque o presidente Foi eleito Então Governos É três governos De um É que eu sei Não é urna O que foi Com o funcionamento De força Armada Para salvaguardar Portanto Esos governos De expressão Popular Que o povo Cugiu É É Resultada Expressão Popular Então Muito Por responsabilidade De maneira Como não Definir Para o presidente Da república É para Poder Definir Também Que Órgãos Que A população Cugiu É Esses que Não Especial Não Governantes Aquilo Que Os Torxões Falam De um Carinho Que Estão Leição Legislativa Se não Falar P.G.C. Camisa Para nós E letra Morta Mas Cal garantia Que P.G.C. Supõe Igual a urna Meninas falam Domingos Urna Não Aquilo É A minha Número Zero A vota Né Cal garantia Cal garantia Que Não tem Como se Não ganha Deixos Não Governo Efetivamente Com 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 Presidência Da república Cal garantia Ele foi Claro No conselho Ministro Não tem Mistra Manga Por que Vocês Estavam Fora E houve Conselho Ministro Não tem Que contar Claramente Como é Não é Pressionado Como é Telefonado Para Contar Na Tacada E Como é Decreto Para Bater Governo Quer dizer Põe Na Que não Está Não Não A nossa Não Está Na Tranquilamente Viajando De Aviões Não Estou Conformado Não Estou Conformado Não Estou Como Conseguiu Como Conselho Não Há Governo Ele é Tirado Não Fala Bom Conselheiro Que cargo Inherência Ministro Não Contencer Um Cidadão Normal A Menina Guarda Na Minha Casa Minha Segurança Não Segurança Normal Agora É Que Tem Aqui Outro Lado Não Tem Que Prepetuar Não Tem Que Terminizar Na Governação E Não Estou Usa Que Não Estou Usa Presidente Da República Também Conselho Beneplácito Conselho Beneplácito A nossa Está Sempre Na Poder Para Ligar O Tanto Baralhar De novo Essa História De Vou Entrar Campo Vou Perder Jogo S Não Há Vá Quase T T Não Imaginar É Em Esportes 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 Há S é o que mandei bom para o Igui dimensão do Botirá, governação na King Galha, ou me falaram bem por outra festa que as portas tem na alça ou bem falaram que eu não tomei título para o atributo para o equipe canto que não tem que namorar atenção na Portugal se eu vou de ouvir para trás eu estou a falar como foi um erro, a maneira que eu vou desengajar com militares não quero desengajar com militares sim, porque depois ele torna uma força republicana mas aquela lei é nacional Armando, não obstante me facilita a pergunta Fabiá, como mais do que ninguém ele e um dos pecadores indicados para responder é a questão, Fabiá, o nosso povo enquanto seguidores do PGC enquanto militante distante do PGC não está preocupado com o assunto, muito preocupado quem está garantindo quem está garantindo quem está garantindo quem está garantindo quem não ganha você é cana roubando tem que ir por golem e tem que ir por golem permitem-se uma sua senha fala e da seguinte o preocupação sempre foi foi sempre para se encontrar com algum trabalho fazido dentro da Força Armada uma vez para primeiro lugar publicamente na parada e fazido inclusivamente dentro de nós só a dirigente que tem alguma afinidade com a Força Armada mas não fazê-la sentido de instrumentalizar não fazê-la sentido de convencer as peças das regras do jogo democrático aquilo que a gente não está fazendo não está instrumentalizando vai dar gol para o Estado vai fazer não está instrumentalizando mas fazê-la uma voz setana como o irmão ou setana como o guineense uma voz e que na hora que assumiu o poder ainda perguntou e mais não tem não tem um partido que tem vinculação histórica com a Força Armada e o único partido o único partido com vinculação histórica com a Força Armada e o PAGC porque é o que quer e nesse sentido como isso soma a minha voz queridão para pedir existe algum documento que está mostrando essa tratativa a nível institucional PAGC e PAP existe alguma estrutura de partido PAGC que teve mandato delegado para o partido que trata a questão meramente governativa existe o ministro não não institui mas não fazia e com o mecanismo convencional o que Jorge não falou e com o mecanismo convencional ou o assin da Força Armada ou um documento não não fala Força Armada não misti ou seja meu parceiro para o protegido não porque está aí na Constituição o que está na Constituição da República o que está na na orgânica o que está na RDM só que e basta e suficiente para Força Armada compreender seu papel mas não é fácil porque nós estamos na Guiné-Bissau lidando com a questão da realidade que o doutor Jorge levantou exatamente na Guiné-Bissau é uma maneira que não está para ser informal não é possível não vai ter comunidade internacional não é que eu não ia como adivinam se você quiser recordar o vídeo do PSG e nascer por exemplo ator ou signatário em um momento quando está falando de uma Força Armada não me estipar não porque o que está fazendo a interpretação de uma forma irónia se eu faz aquilo eu não falei o nome do golpe do Estado e eu não não estava essa mão arriba desde que a abertura política não acaba de ter nenhum golpe do Estado nem um só e eu não segundo partido com o golpe do Estado não está acabando o governo não está acabando o governo porque eu falei uma abertura não usa aquele método não convencional mas também protegido resguardando aquilo que o direito da forrestar na cidade não usa um meio violento destruindo um bem menor para não conservar um bem maior aquele bem menor de colonização não conserva bem maior que a nossa soberania que a nossa independência que ela não fazia uma vez só mas nessa situação em concreto não me estimai na letra e no espírito que a Constituição da República da Guiné-Bissau porque lá tudo que a gente está a jura juramento de deputados Constituição da República da Guiné-Bissau juramento de representantes da República Constituição da República da Guiné-Bissau juramento do Supremo Tribunal de Justiça tudo está portanto inserido na Constituição da República da Guiné-Bissau então cada que inserir a comar a partir da Constituição da República como acaba o livro anda e que trabalho não é possível mas não é possível ser um trabalho informal o campo não é possível de uma forma nem oficiosa não, não Armando só um instante só para fazer uma colocação sim de agarantã recorrentemente de um público para falar de Cuma de interna iniciada na partela e deve ter valores esse é um fato pede-se enquanto partido político poder fazer uma manifestação formal para cobrar responsabilidade a indicação e até quem são os políticos a nós de PSG PSG poder desmarcar é falar olha oficialmente a nós nunca não aliciar nenhum militar nunca não conversar com a Biaga não aliciar nunca conversar essa é a questão de respeitar a Constituição a questão de assegurar a povo o dinheiro do seu documento de um líder de partido de um partido de uma regra de comandos dentro de quatro linhas de Constituição dentro de uma edição não tem aliciar ninguém para ver se Biaga vem recorrentemente e utilizam a estratégia o que tem sido Tata não desculpa só e que é só Biaga próprio direcção de Estado Maior General de Forças Armadas vinha através de conferência de imprensa é confirmado pois e necessitar uma demarcação a nós não cana entrar com o partido político porque aqui o papel foi pelo inglês a manhã a manhã a gente se falar de uma boa afro o maior partido militar que até responde político nunca então isso é o género e primeiro vier na história de democracia pensa vou botar companhia política na Gambia na Guiné com a Crina se é legal para campanha longe vou ver algum dia a conferência de imprensa o chefe está maior de propria sobre assuntos de política de falar com a plantar um bandou sua nome via via aqui ah chão go próprio não falar porque é que caro é que é papel de sempre estar maior em general de forças amadas que é interferência então se chão go pronomear no outro governo que é governo europeia e terra e castra de responsabilidade de caro e cabo como sempre estar maior manda alguns exemplos e pode ser para animar e não nos comunicados se bom note é primeiro viagem na história de guinemissão desde a abertura que PSC frontalmente confronta militares sobre portanto o que é que deve ser responsabilidade e cabo legal que vem da conferência de imprensa que não sei que não sei não está tranquilo não lida está tranquilo se tem que engulgar por contando coisas que é típico e de igual é perfeito e está procurando portanto sempre legal mesmo dentro do partido é que não respeita tudo não respeita aqui que não convenciona então ele não quer entrar agora aquilo que não quer ser o mar não falava no comunicado sempre o prejuízo de tudo que é que formar sempre ela continua ser o novo agora aquilo que não fala a voz não minha passagem se não caté identificar forças armadas como não parceiro se não caté tributo ao reconhecimento não caté 40% de financiamento de mesa redonda para questões de forças armadas de habitação de casernas de criação de cooperativas de criar escolas vocacionais para questões tudo estão naquele programa para ter arranca são 40% de reacepção de não militares então Fernando sempre tem essa preocupação e tem sido recorrentes não fazia nada não fazia não falava como conselheiro de arrastir e tem influências que não julgar para julgar militares para tratamento fora não fala como bom é o seguinte que a ONU luta para pátria mas não foi por tanto que queria não foi por tanto certa para aquilo que ele nos militares portanto simplesmente batem desmerecindo não voto do urno na população colina dá uma confiança três dias militares que foi solidário com nós militares que batem na gente na palácio de governo na 2016 provocado eles que batem na gente lá que hoje não acampa não acampa defendendo que está na construção do governo com a altura de Bacirajá era um governo ilegal porque a Boia tudo em exercício antes de Alamartes nomeando como primeiro ministro Boia tudo em exercício e vai ao congresso elegido como um vice-presidente e bem virou político não acudir a sua candidata para o partido para designar na boa linguagem agora não dá por certo alguém sai só só porque acabou o dirigente de PNC mandava que não fosse leitura dessa questão de governo uma vez ali para falar com o Manau para ver que outro governo estava aqui de PNC não então discurso inteligente de PNC dentro de um governo mas ficar mandatado para PNC que lhe faz o governo que lhe faz o governo e quando ser o primeiro ministro fica PNC mandava uma resistência uma cadastral soma um governo né ou de presidente ou de governo de nova maioria mas que é o governo do PNC governo do PNC governo do PNC mandatado governo do décimo da legislatura governo do décimo da legislatura governo do nosso da legislatura mas mandatado porque no nosso estatuto não tem a linha do corpo a linha O no nosso estatuto do PNC está a falar com o professor Fernando por ibar assumiu um cargo no governo só a hora do partido mandatado e para que lá tudo não assina compromisso do homem com o regulamento disciplinar então carteira disciplinar a hora que BUNA ser o candidato a deputado mas tem que outros que não vai exercer um cargo só a hora do partido mandatado eventualmente o Podemim partido falou por uma razão ou outra dando um exemplo de Magra doutora Magra doutora Magra é partido mandatado não está num contexto excepcional de Covid e de Nevalências e abordar partido o partido mandatal independentemente de como é que é reconhecido o governo mas somente está numa estrutura que portanto na pressão serviço para salvar vidas o partido mandatal é para representar o partido portanto naquilo 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 estrutura que ser o comissariado de luta contra Covid não tem cifra de estrença e agora não fazia cálculos para responder que a gente está a falar 40 anos nós não queremos mandar 40 anos é do bom para ficar claro e que eu tenho que bater tomada só para números para decorativos AP nós não queremos mandar 40 anos se o mundo não manda os ultrapartidos únicos não manda o cartil nem 25 anos tirar o partido único é 25 anos o governo está a dizer que é fim o que vai fazer 13 meses e fazer 8 meses e fazer 7 meses e fazer 3 meses como é que eu vou poder cobrar aqui o governo ontem falei eu não ganhei e tenho questões para terminar e tenho programas estruturantes que no mínimo um ano no mínimo no mínimo a nós não fazíamos medidas sociais que não agotaram mas não teve mais ou menos 2 ou 3 meses de preparativo através de uma profissão nós tínhamos já portanto nós estamos a visualizar o que é que nós não havíamos fazer portanto de eleições então então o período eu mandei cá por acaso o legislador na Constituição da República estabelecer questões de parlamento um ano para o parlamento fiscalizar o governo e tem que estar em funções se o que é fiscalizar o governo tem que poder controlar o que é fiscalizar o governo tem uma vantagem e o governo de Aracires Gomes que apanha maior montante de droga na história da pequena emissão foram 3 mil pessoas de cálculo de banhadores de militares para o país também tem que ter bom parlamento tem que fiscalizar a ação do governo e tudo aquilo tem que ter a ação de embossar lá houve investimento na polícia na judiciária e na judiciária eu acho que a ação não investe porque a judiciária é deputada orgânica porque tem que ser problemas que tem que ser desafios ou falar polícia na judiciária não investe em bolsa a nossa senhora fazia inceneração para mostrar e também que a gente quis vontade política 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 ela fazia inceneração de droga que previram em 2019 mostrou no Japão numa conferência dedicada ela quer ligar os tiros e falam vou pegar até não consigo que não é vontade política investidinha pela própria matem com droga na inceneração se que tem vontade política não é pra falar vou inceneração que não tem o controle sobre a droga então esse é só para passar um bocadinho tem coisas que tem que acontecer mas eu preciso de um um horizonte temporal para pessoas que trabalham para um desfilar não tem o Marco Aurélio mas também não tem ainda muito e eu faço ainda a pergunta aqui Vladimir Vladimir tenha bondade eu tenho o microfone desfilar peraí Moniro minha mãe tem de saudação na minha mãe de bairro que tudo outro colega tanto na tua admiração nesse projeto que Guintes estão a definir mas não vai para responder pergunta de o meu camarada que eu faço uma pergunta sobre as coisas das forças armadas uma é Jorge não que faça uma abordagem simples daqui mostrar uma das razões tão claras naquele aspecto mas já me entende um bocadinho de falar na que tem a ver com leis então portanto eu não tenho nenhuma condição da república que conta cada quem calquece limites e conta cada instituição que é que deve fazer sobretudo na falar de forças armadas que deve de conhecer que se coisas conhecer que é que pode intervenir para interesse do povo porque forças armadas que é que fazer e defender o território e ou que tem qualquer desordem pública alguma coisa que pode intervir e constitucionalidade até intervir então nesse caso é que aquilo é que não tem tido verificar durante esses tempos tudo coisas ficam aí na crónica entendem por pergunta de dinheiro mão de direito coisas ficam na crónica onde é que saídas que até tem às vezes não tem bem que palavras bonitas palavras constitucionais porque constituição de república edita tudo coisas que é claro e constituição de república e um instrumento de leis que está regularizar o comportamento de estado com esse povo então tem isso que nós estamos olhando durante esses tempos tudo como que o Muniro acabou de frisar e situações que a bala Guiné-Bissau tem a oss e a nós não está naquela forma de papia falar de irmão vou desculpar nós em termos de contácia e bajulação em termos de mendigar para que a lei pega alguém e falar a nossa irmã para não dizer nisso aquilo se bem que alguém se becuma e tem um comportamento que está frisa que está que está fazendo que está beliscar a própria constituição de república para a lei pegar também que aquele papo de nova armandade de vizinhança isto aquilo para que a lei pode pegar então essa forma de perdoar tudo ora entendi como alguém que está dentro da parede do estado enquanto ele deve executar o que a lei manda porque lei é lei para cumprir a minha ponto de vista e assim que tem que funcionar então nunca pude bater permitir esse tipo de desculpa esfrapado para que alguém está abordado ao longo do tempo porque também vai entrar logo nesse caso ali tipo mendiga para que a lei pegou ou está na bajula para que a lei pode pegar para que a coisa se passe não tem que esquecer então tem que entrar ali agora crime de prevaricação nesse caso não é como a manga de nossos próprios titulares de cargos políticos está sendo prevaricado então nesse caso a minha acha de como se tudo custa volta normal aqueles que têm responsabilidade em termos de leis de país que estão facílios de outra forma lei tem que pegar isso porque se não conseguir estancar aquilo nunca guinebe não pode acertar em certos termos as coisas não funcionam mas tem situações que não chegam de desengatar nunca para ver de que porque lei está não cumprido e a mim nunca acertar esse tipo de coisa nunca permite acontecer para ver de que não tem alto seguro de classe castranse há bem pouco tempo é bem respondi questões de na base de que qual que direito que consome reservar isso ou seja a nossa turca tem que politicamente não vive na Guiné desordem total quem dá golpe a quem trabalha mais que outras instituições quem usa para competências nesse caso não tem que impotar responsabilidade a minha linha ponto de vista primeiro projeto ocupe a IGC a partir do livre de fací e tentar consolidar poder na sua totalidade para reconstruir prisões de caras e outras instalações próprias altas figuras de estado para atender prisões mais fazidas com alta segurança a América falta própria de prisão na Guiné e as coisas tem que funcionar a gente estuda a ordem que prefiro ficar fome mas cumprir lei fora de condição estando ser cúmplice daquela situação que amanhã criminalmente tem que responder e isso se puder assim impunha então é a nós tudo não deve ajudar resolver esse assunto naquela Constituição da República reservada só assim só não 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 funcionar não não dizem gata manga de que não é que que não não que que é falando de coisa de de si socorro na presidencia da República e não fala também de crime que está plasmado na lei na lei penal não lembra qual número de artigo e 250 e 230 e tal aí que está falando de como por exemplo aliás presidente da República no exercício de crimes que comete e pode ter prisão de 5 anos a 15 então nesse caso nunca não 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 vai para investigação mas nem a entrevista que ganha a não de analisar diretamente de como é e um crime de flagrante e violação que se jogou fácil daqui fala como é e substituir Constituição de República nesse momento que existe para ela que ela tem que ser um crime flagrante essa e poder imputado é responsabilidade do Coman e e e fazer e blixar a Constituição de República nesse caso com crime se no caso Supremo Tribunal de Justiça estava funcionando sem plenitude nunca sei não pode ter dúvida nesse aspecto que mandou a pergunta se candidatura puder passar na Supremo Tribunal alegando a situação que acaba de falar de esse código penal de Coman e violar a Constituição de República nessa casa porque qualquer membro aliás qualquer membro de cargos políticos que viola a Constituição de República ou que fosse atentado contra a Constituição de República e poder ter crime de 5 a 15 anos não só como ia tentar o que faz é consumar sobre falar de coisa possível como lei que prevê base para tentar isso que ele gerador e teve preocupação de estabelecer uma comparação entre crime comum e responsabilização então essa categoria de está abrangida na quinta de responsabilização de que está que na lei 14 de 1997 lá que vai haver a questão de prevaricação de atentado ao Estado de direito democrático por exemplo o crime de impedimento de manifestação então configurar um crime de Estado de Estado democrático crime por exemplo de violação de oficina acordos sem anuncia do Parlamento e um conjunto de crimes que está configurado naquilo categoria de que mandam falar como é que tem cheque branco na Guiné-Bissau mas então o nosso problema na Guiné-Bissau que manda processo de revisão que propõe e estavam a pensar o procurador de república eleito para pares com seu mandato definido justamente para desencorajar a questão de a minha procurador de república uma coisa está acontecendo na África então esse processo com a violação de lei sobre crime de responsabilização processo para ética supremo de justiça e tem que acusar o ministério público o procurador de república esse processo tem que passar nesse bom então um conjunto de coisas que precisam para voltar à base e um processo de revisão permitiu para justiça a função de uma forma independente porque tem que está contra crime imediatamente que está conduzendo a tribunal aqui nós estamos também por exemplo criminosos escolar em prato na missão e nós estamos perante alguns casos de justiça vírgima nós estamos aqui a questão também de processual isso aí naquela etapa de segredo de justiça para policial de processo é conjunto de coisas tudo mas fundamentalmente preocupação e esse conjunto de crimes que não está falando na linguagem concursos de crime ou cúmulos de líquido um conjunto de crimes de é tudo para conseguir dar validade ou avalizar e tem que ser e tem que passar na procuradoria da pública ou a não 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 bom é uma preocupação por exemplo de candidatura à eleição e se o catené supremo tribunal de justiça funcional vamos reconfigurar aquilo se órgãos e tem coisas que pode pensar no momento e lamentavelmente não é que vai mandar mantendo parte de base que não colocar ser ou à frente do boi não começar portanto de ouvir como as instituições de justiça estão como o supremo tribunal de justiça estão como a procuradoria geral da república de medição estão em função daquilo não poder falar como bom um cidadão poder almejar eventualmente inviabilizar uma candidatura ou não porque é crime de responsabilização e claro em conta com como titular do soberania bunda responde portanto um crime de responsabilização havia de cargo que o ocupam e ele mandei com um tribunal comum que não é superior a partir da relação com o supremo tribunal de justiça e preocupação não contexto normal ainda com instituições tudo está funcionando de acordo com lei e sobretudo instituição de justiça impossível nem mesmo atual contexto e não estava lá em morrido remoto e que acabou o almoço com o cidadão como que não estrutura está estruturado ou composto certos coisas que nunca pude e essa preocupação compensa com uma vou levantar ali para sim com uma questão de o que ele falava antes do entrar as forças de ordem que estão a cumprir decisões ilegais antes de entrar na país ele falava de um regulamento de disciplinar militar que é do RDM que falava se a polícia ou agente policial cumprir que acabou me mandando e está cessa uma decisão que falava para cobrir ilegal e está de acordo com lei antes de entrar na hora que nós estamos em um quadro de normalidade para aqueles que lesados que vítimas acionam mecanismos porque esse crime está prescrevido é como é nos direitos fundamentais são direitos a liberdade de manifestação de empresa expressão etc etc portanto peça sim tenha bondade doutor muito obrigado para presidência de questões doutor macorrer tenha bondade muito obrigado itália itália inglaterra está na inglaterra o bin 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 o o bin o bin no ter assim contando doutor perguntas, não? E não foram entrar em algum lado. Mas o que é que o Mr. falou, e se eu puder prestar atenção no comentário que não foi sido, eu não fui perguntar muito pertinente. Sim, eu não fui perguntar muito pertinente. Também o Mr. falou, o Moneiro, o Mr. pôs uma pergunta para receber, e por conta de mangas de gente, de que eu pegue-se na fazer para resolver o problema. Também que eu conheço negócios e de como é. E gente não espera tanto para pedir fazer magia. Se eu não conseguir, eu não preciso de magia, não é? Também, esta suma, tudo se espera na vós. Neste âmbito da vós é a responsabilidade. Não tem de como é, é difícil para vós, fazer, é difícil para vós. Mas agora eu conheço tudo na espera, só na vós, e dá para a gente entender como eu vou ter certa responsabilidade, vou ter, vou se verificar quando não é para perder. Então, e o que é que eu vou dizer, como eu vou poder fazer? Como eu vou poder explicar como é, como eu vou fazer? A nossa tropa ali não acompanha o trabalho que fora fora, não há progresso, não se vê de como é que o trabalho fora não incomoda. A gente que está na conhecer poder no momento. Mas, mesmo assim, a gente continua a pedir, a gente continua a mistir, como eu vou fazer magia. Tem por cento, eu vou fazer magia. Ou então, vou comentando, e... o que eu vou testar na fazer? Esta é outra parte da ansiedade da indústria, né? De mistir se bem, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou ter na mente de fazer? Eu vou fazer, alguém, para perder de militares, quando a gente tem que ver, gente, quando é dado a ordem, que a gente vai executar, não é executar, pensando de como... E cá não tenho nunca responsabilidade. A boa jurista, você é muito bem de como a justiça, e cá sim, tão otimático, de um dia para o outro. Outro meu colega jurista, também gostaria de... Colega? Não, meu colega, e para ter na impunidade, e para ter certo, isso é uma gente que está falando, não negocia, para que eu não pudi... Tipo, para falar a mim, um cara nem libertou, porque a mim também estando aqui mesmo, e água, para que eu não... Mas o único que eu posso falar, ele é com essa área muito bem, em jornalismo, eu digo, mas... Só que a gente quer levar para a justiça aqui no momento, e que significa que quer levar para a justiça, mas... Mas, essa é a coisa que eu digo, na cabeça, eu digo, mas o tempo não muda, é na boa justiça. E que eles também, com a dívida e responsabilidade de companheiros, é que a responsabilidade, é na comitê também, é na ilegalidade. E são militares, quando é dado... Quando fica ainda dado responsabilidade, é que a dívida cumprir, só com medo de cumprir, alguém pode vir, vir, espanqueiros, ou é também, pode pôr o narado de inimigo, é na cumprir aquilo. É coisas que estão em nível da manhã, e quando tirando a responsabilidade da manhã de cumprir, é cumprir uma ação ilegal. Talvez, tem que ser também cumprir esse direito. Noia, gente com um condenado em todas as partes do mundo, e tem exemplos que noia, nas outras partes, onde, mesmo que está fora, é possível que a população de um país, consciente, vai, 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 vai fazer queixa, e tem que ser condenado por 20 anos de prisão. Então, aqueles cumprir essa coisa, como é, nas capas de justiça, e só sem ilusão, e também, aqueles que vão facilitar essa espécie de cumprir de civil comando, é na correr risco. Bom, mas se eu aproveito com alguns comentários, também, a coisa vai enquadrar a minha família. Ontem, bom, e não vai fazer um bocadinho de... O que não está falando da comunicação? Cacafonia, não é? Não vai repetir a banca de coisas em termos de... Eu vou fazer uma nova, não de conferência de imprensa, também, óbvio. É... O PSGC, se eu não vou falar, é... Não tem utilizado o meio convencional nesse tipo de situações, né? Sendo um estado democrático, ou seja que eu curei os eventos, por exemplo, de discussão do parlamento, de comissão do governo, com várias ações que eu não fazia, e informou a comunidade internacional sobre o que a questão não passa na Guiné-Bissau. E houve informações que vai, assim, de uma forma avulsa, mesmo que tem um documento produzido na Assembleia Nacional Popular, onde é que está, portanto, catalogado tudo o que é que já conheci na Guiné-Bissau, desde 2020, até na data da OZ, mas que eu fazia foco, coincidência, em eventos de dia 1 de dezembro, 29 de 30 de novembro a 1 de dezembro. Marcos, o que ele faz, não projeta aqui nos manifestações. Ele só para mostrar como é que tem alguma intenção, da parte do PSGC ou de PAI ter a raiva. Talvez, para acabar em lúdia, na hora que não há papel de manifestação, ato por cedo ou iniciativa por cedo do partido. Mas, em campo do caso que está falado de manifestação popular, o partido pode tomar a iniciativa de ser ele o provedor ou ele o que promove, mas quem tem corporal, quem tem corpo àquele ato e participação. E, na Guiné-Bissau, nós estamos atendendo a algum problema de elevação da consciência cívica nessa questão de participar da manifestação. Bom, penso em uma boa vida diáspora. Não, não há manifestação. Quem manda a tropa do ministro, quem manda a manifestação dos filhos, quem manda não sei o quê, mas não há sim como há. O tipo de regime que não há de lidar que há. Às vezes, olha como colocar lidas na manifestação. o outro acaba para expor e expor eles. E a mim falava, a gente falava assim, mas a senhora falava, por exemplo, a gente falava em manifestação, e a senhora falava que tem para quebrar a Bahia frente ao combate. A nossa, uma quebrar a altura, se estratégia e desenhava a partir do Conagri. Entre os olhos, a grandeza é a mente, né? Porque a nossa fazia, e duas vezes está revista sempre, de tudo, tudo, se estratégia e a partir do Conagri agora. E, 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 portanto, a nossa, uma revalidação que agora vai. A nossa parte se lesada. O povo que não vai participar de manifestação, não que vota. Partido político, sim, senhora, vai apresentar-se para o projeto de sociedade. Claro que não se pode votar. Aí ele participa, através da democracia direta, para a instituição de que nós... Mas, antes do Baixo da Frente, eu tenho uma pergunta insistente de um alguém que está na linha ali, Armando Quadei, que ainda insisti, né? Só liguei. Ilegítimo de falar com uma liderança própria do PSG. Ok. Dez anos, se, se também aquilo é lá para além, não sabe que a performance dos militares, mas também se liderança que consiga conseguir, se, se, aquilo que realmente o intermissão que eu puder dizer. Se contratou. Não, mas nunca se ligue. Mudança de liderança. Não fala, nunca se ligue. Ali Sporting ganha campeonato. Quem ganha aquele país contra ele? É que é a Amorim. E tem coisas também que, às vezes, tem alguma coisa que não vai questionar. Agora, se a Amorim bate o giro para a Federação do Portugal, ou através do UEFA, que não é que é problema de a Amorim. Que não é problema de luta estrutura. Né? Mudar a Amorim em Sporting para treinar. Puti esse joker. Eu falava, marca o golo. Eu falava, a Amorim treina. Aquilo é que esse resultado. Porque o domingo assumiu a liderança do partido, não falava como conduzir. conduz o partido político para ganhar eleições. Aquilo é de manato que irá. Eu falava, vou, o domingo se mandou para ela, que eu estava na CPLP, gosto de estar na PGC, não quero interessar, vou dar prêmio de inspiração, o que eu faço na CPLP, eu dou o prêmio do Dr. Cruz, não sei o que, mas na PGC, como um partido que está a expirar o poder, não me expõe a ganhar eleições. E ganhar três eleições. Mas o que é que a gente está na capricha de falar com banal liderança? O que é que liderança tem a ver com... Antávio Mendes, por exemplo, tem um rosto com Força Armada, não gostaria. Aquilo é que é a democracia. Aquilo é que é a democracia. E tem que ter um rosto taliado, para o ministrado gostar de que rosto. E que a militar tem que impingir, cujinho armando que tem que ser o não-líder. Não. Ou o próprio institucional. Que leva atrás da Força Armada. Não. Aqueles que não impingiram. Aquilo que é o ministro. Não o ministro é um líder virtuoso, que não é da resposta. A mim que ele não falou ele na privada, não pode falar na pública. Domingos teve reuniões até à madrugada contra aquele curso de pressão de família, de desgaste da história, de tudo que estão à volta dele. O ministro colocou, portanto, o lugar do partido à distribuição. Combatantes levaram de pátria, que não faziam gritos de socorro. Não fazia que fosse uma pacão de trânsito. Nunca também se põe fora. Não falaram como, se o Bissá não gosta agora. E falaram na entrevista entre linhas. E falaram na entrevista. Sim. Ele falaram, se o Bissá não gosta, gosta agora que vou afinar a barra, gosto que vou atrair partido. E cá por acaso, o Domingos faz aqui um pedido de decisão, de confiança, virou política de 2021, 2022. Quando aqui sair de sala, na moções, na, 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 com a voz que tenta acompanhar, por exemplo, o PNC, nossos dirigentes, moções na PNC, tenta votar a patromação. Mão levantada. Mão levantada. Mão levantada. Mão levantada. Não é? Eu vou votar o partido, seu ministro secreto, e voto para eleição do presidente do partido, e voto para eleição de candidato de partido para primárias, e voto para eleição de candidato para presidente da Assembleia Nacional Popular. Ele disse que está fazendo o voto do presidente do partido, a candidato da Assembleia Nacional Popular, e que ele disse que está votando secretamente. Tudo o voto se votando no mandamento e aclamação. Então, aquilo aí, pedi falar com uma boa frase de voto, meio que na minha ausência. E testa-se a cabeça, sem cabeça. Entido. Na dia a priori, era essa confusão nos irmãos, que teve o posto para trabalhar na FAO, portanto mesmo internacional. Essa era um bocado na pressão, da ultranação do contrato, da ultranação do PIA, depois é avaliado, é falar um bom, a nossa não trabalha no sistema, durante 13 anos, que que trabalhou, o PIA é avaliado, por isso eu tenho um contrato. O contrato. Mas, 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 não tem que bater o líder. A boa maneira abre um presidente gravíssimo, com todo o respeito que esse pergunta. Não, não, sim. Se boa abrir presidente de três domingos, e depois ganha três eleições, só para um, 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 um parque, e cada um povo quer o CEDEA. Se domingo periba eleições, é legítimo o povo pire-se a cabeça. É legítimo. Perde as eleições, perde a legitimidade de estar à frente do partido. Ok. E é automático. Mas ganha três eleições, vou me instigar a cobrar, para aí vai, e tem gente que gostar, não, e tem presidente que falecar na Nomeal, não sei o quê. Quando abre presidente, quando abre, e tem a questão que a gente se queria, faz a questão, que se entende, se não o governo acabar na campanha. Não, o presidente da república, o terno tem boas relações com ele, e que está na Constituição. Exato. Vou cumprir que é que está na Constituição. Vou poder ter que ser amigos. Marcelo Xavier de Sousa, que governa a oposição a ele, a seu partido. Ele pensa, quantos anos que ele vai governar com o António Costa? Sim. Então, pensa que ele está... Pois é, não pensa que a minha pergunta saia. Armando, não pensa que a minha pergunta saia. Espera-me concluir a questão de Doutor Marcos, sobre o que é que ele está dando, faz-lhe em conjunto de ações públicas. Sim. E depois não passa a ação. Bom. E ela que não fala aqui, disse, não tem que acertar como... A voz da diastra, vou ter uma certa vantagem, porque é... Ligo na manifestação, um país, os direitos fundamentais, para respeitar. Né? Assim que me observa aqui, né? Vamos falar ali ontem, vamos falar com o Mar... Tem por uma lamba caixinha, que está manifestado, ao ponto de falar, até falar a próxima vez... Aqui é o meu casco. Mas para ver como uma lamba caixinha, que está na letra aí, fala que esse é um direito fundamental, esse é um Estado de direito democrático, né? E tem, portanto, elevado de expressão, de manifestação de reuniões, etc. etc. Se até o Presidente da República fala com o Maricê, estava aqui na guerra de jogo. Número de gente que está na rua, ninguém espera, ninguém espera, ninguém espera, não conseguiu, não conseguiu também, margem de consumo máximo. Agora, tem uma multidão, de margem de gente. Aquilo aqui grande, agora... Aquilo tem o que é? Tem o que é? Tem o risco. Agora, eles não ganham para ver com o mar, para ver com o mar, 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 e se levaram para trás. Estavam lá dirigentes do partido, em portanto, em portanto, na rifície, por exemplo, estava na manifestação. Califa estava ausente do país, embora de Ana Faria. Quinto em portanto, em portanto, o que estava tevendo era Abacé. Estava na manifestação. Nós dirigentes, a mim portavós do partido, a nós na zona de imprensa, quando a gente teve que ver a desgracia lançada. Algum gente já falava, não, acabou, foi, para ver a voz seguinte, resposta, e por que vai fazer. Bom, voltando aqui na botanha que se vi, e tem de estimular realmente, agora, presidente do partido, podia orientar, orientando, e por ser na televisão, e por ser na diáspora. Até que nada, como todas as coisas que acabaram de desenvolver, próprio esse pensamento político, e fazê-lo lá fora da televisão. E participar de encontros de movimentos anticolonialistas, na fora, e participar de encontros, por exemplo, na Assembleia de Nações Unidas, e fazer parte do Grupo dos Nove, aquele Congregação de Países Francófonos, que não lutavam contra, portanto, a colunização que acabaram na África. Tudo aquilo, se ações, se pensamento político, idealizar e executar fora, pontualmente, que também treme para o povo. Agora, nunca se me der, porque, na perica, a vesta de boninhos, tem que levar a manifestação. E, por sério, a intenção de Guindes, em cada gestional. Mas, lidas com a participação da manifestação, essa não é para ver o que é que a conservação é legal, né? O grupo de que vai ser um cobre, não sei o quê, né? Que tem atos que a população vai levar a proteger. Agora, a manifestação como tal, ele tem que dar a orientação através das canais de comunicação, com a população também. Bom, também, mas, por fim, na Senegal, e tem uma certa elevação da consciência cívica, e na Senegal também, a manifestação, embora a Matiçal, portanto, extravasar, e ter respondido naquilo base do princípio de possibilidade. Às vezes, é uma forma de uma carga excessiva. Na Guiné-Bruns, se eu não for a marcha pacífica, o Guiné-Bruns é o mar e baixo. Lançamento da União-Bruns é o termo de género. Aquilo está violado, aquele pacto complementar, aquele código de agentes responsáveis da aplicação da lei. Sim, manda a linha para a doutora Amélia, doutora Kupulibá, e está contra tudo, e quando o que está usando, bastão, quando o que está usando, arma de, tanto, real, quando o que está usando, e há o quinto, ainda está tudo lá, daquilo código para agentes responsáveis da aplicação da lei. Doutor Nando. Bom, Manoel de Númula da Vigília, na Guiné-Bruns é o mar de lançar. Bom, e também é receio, e dependendo também como é que o juventuro está a temperar, ainda está a falar sempre de uma boa juventura que ainda vai ter conserto até o juventuro que está na rua, mas também eu tenho que compreender receio, não é? A manhã me deram o único jovem que está aqui naquilo a criar, se ela vai em manifestação, não sei o quê, e tem tudo esse conjunto de realidade, mas acabou de pensar como é que nem o nosso é a nós tudo, 550 membros de comitê central, mas agora ganha para partir. Isso é aquilo em 110, o Estado governo virou político. E isso é lá, não sei quantos de presídio, ou vai a marcha, também não ganha para dar pressão, se não ganha para ter o povo conosco. Mas não para ter o povo de Maganã. Agora, então, não tenho que focalizar com a marcha por ser executiva e execuível, só a hora que eu vou ter DFP dentro do março. Não para isso, uma Guiné-Bissau, não acontece o ganhão no Sibicomã, mesmo que o tribunal de Sibicomã lida de um partido de revista. Não é tribunal, vou falar com a gente, tem questão de resgate. O tribunal de Ubi, tudo isso, eu falo com a gente, tem a comunidade, com a gente, o tribunal de Ubi, que estão aí, com o Maica, tem nada de justificar e fala com uma bom equipe do processo de arquivar e tomar decisão. Mas mesmo aquela prática do aeroporto ainda que instituí no Brasil, que é o que eu vou pensar com o Maica por lá acontecer no país. Tendo decisão judicial, Namun, Carlos Pinto Pereira que era advogado, que era decisão? Primeiro de tribunal. Não um país que não fala com uma decisão de tribunais superiores que na força obrigatória geral. Aquela foi a decisão do tribunal de relação com um tribunal superior. Isso não é da Constituição de Turquia. É uma decisão de tribunais superiores que na força obrigatória geral. Porque lá eu vou ter aqui possibilidade de princípio de preclusão. Eu vou ter ali tanto de forma de subir. Mas mesmo com que ainda Guindes e Viola. Guindes vai lá afirmando um batalhão para fugir que alguém viaja. O que é que eu pensei agora com o Maica por lá acontecer no país? Essa coisa sem estar contra vontade. tem vontade. Tem vontade. Guindes e Viola por si só para o criminal. Guindes e Viola por si só. Mas aqui a gente levanta a história na espaço para o Concentração do Partido Supinto. E vai em marcha. Bom, não sabia ficaria com as escolas teus. Bom, amigos ainda resistiram e agora quer mandar botar no gás, ele teve de uma maneira de neutralizar naquilo que estava lá, que os subidos partidários participaram. Mas eu não quero chamar a gente, eu não quero chamar a samba, a samba, a baleia, o primeiro momento que chegaram é o que o Márcio vai fazer. E o que o secretário hoje é o segundo da Segura da Estrutura. É o que o Márcio está fazendo, é o que o Márcio está fazendo, a espécie de diabolização, tipo a não, o líder da outra coisa, a gente vai morrer, a gente vai morrer, não. Uma espécie de diabolização. Não tem a menor responsabilidade. E marca não para a discussão. Doutor Munir, eu pergunto, não faço pena, nesse caso, doutor Munir, desculpa, desculpa o que é verdade. Eu só falei com o Márcio, não é esse o regime atual que a gente tem que entender. de falar, vou falar ser políticos para sair na rua, vou falar ser parentes para sair. Eles até me entram mesmo na confusão, para você entender como a voz que é problema, a voz que é sair na rua. Mas não, depois você fala, líder, quer dizer, a manifestação tem que ter na cara, tem que conseguir. Isso tudo, Bona Portia, e verdade. E verdade, nós somos civis, mas se um país que tem respeito, eu acho que não tem nenhuma instituição que está protegida. Vem, mesmo ali no Senegal, perto de nós, quem vai no Senegal, cá os militares que vão indo contra eles, quer dizer, contra o que é que jura a ele. Ninguém vai ficar no. Ninguém vai ficar no. Ninguém vai ficar no respeito da constituição. Vou poder ouvir, poucos. Um militar, um chefe de militares, não fica o olho para um cuja e não fica o outro. Porque é que tem árbitro. Agora, onde que é assim? Não usa a cabeça em arma. não se encontram não persistirem a usar não caiu na partida não tem que mudar o começo não sei como é porque não existe né porque eu não faço jogo de gente gostando a poder é uma letra de qualquer coisa vou falar com o pai que quando eu vou falar noventa e três a liberta oitenta e três e está nove jovens de jacques e peguei assim que o primeiro nove jovens estava muito mais para que eles ficaram no e eles que não ficaram muito agravado então e eu não vou falar com a marcha de frente popular população que vai e população que vota na psc que era reclamar com uma pressão da russa que baixa é que baixa para subir e andar agora a minha problema também é questão de miste cola marcha escuma liga-se tem que ir e depois a nome da primeira questão estava sim o que lá é um presidente da assembleia nacional popular e o segundo órgão de soberania segurança e o que o elege presidente da assembleia nacional popular e um cargo que ninguém que a polícia não era o que o terror não cria a assembleia nacional popular sim mesa mas íntegra presidente primeiro-vice-presidente segundo-vice-presidente primeiro-secretário segundo-secretário e que há cargos que eu tenho exonelado e cargos pronunciado ele manda botar esse circuito tudo por regalias tendo e o clube de jantura acaba como eu estou acompanhando agora com aquele presidente da assembleia está desprotegido o reto da segurança e isso é uma juventura é elementos e de cruzada não tem não tem não tem político também não liga nunca está ali na fase de advogado de dsb suba lá os dsb para se voltar ao próprio a segunda nova sede a tentativa de dsb para o que a sede quem passa de antes e ela começa a botar na imagem botar na imagem quando a dsb fala com uma logófica para entrar na sede quem passa de antes e dsb então que a gente me diga como não e expõe tanto e vai nessa discussão com o agente que estava lá né e descontestava a boca tem que vai porque acabou de repartir não vou mandar falar portanto permitem cabralista sempre com uma realização tudo é as ações que cabral dizem quando a fazer luta a cabral fala arma de teoria não é uma luta que está fazendo sim fundamental fundamentação ideológica e tudo é trabalho que o ministro faz uma diáspora que põe 133 países condenar a solução do parlamento que põe aquilo upa união parlamentar africana condenar a solução do parlamento que põe a união europeia reconhecer e e mais ou menos que tipo de trabalho que a cabral desenvolvi tocou hoje a comitê de descolonização na vinha para mim é é de zonas libertadas e vinha com a ideia de conjunto de ações que eu fazia para cabral que eu permitia apoios vinho do outro lado só que dentro de zonas libertadas partindo populações na vivição dentro de um estado eu mandei vinha é por relatório é falar com a independência da Guiné-de-Sau para o Estado livre independente mas que trabalho se estava na frente do combate se não alguma culto dos combatentes se cair naquela relação a bomba talvez nunca que não é bom e eu vou ver que cabral é um visionário e um poeta e um projetista que ao fim desse pensamento político nós vamos aspirar ela ao fim de segunda figura mundial e fez conjunto de ações que faz mas conhecendo a realidade e temos espaço próprio para fazer através das viagens que nós mandei para terminar e vinha antiaérea que nós vamos falar com uma equipe de correlação de forças entre nós e com o coronavírus da polícia contra que não começou a usar antiaérea não vai bater aviões o que lá se calhará o processo de transporte de benéfica do outro lado entrou na linha não é para ver um bocadinho de como a tudo pensamento de cabral não é tudo as iniciativas de conseguir bolsas para formação na academia de conseguir bolsas superiores de conseguir armamento e desenvolver fora de zona de libertades a partir do Conagri para aqueles países não é isso é exemplo para mim mas e não tem que dividir no domingo se está no livro e por ter fazendo é muito melhor e vai a missão e entra e sai e entra e sai e vai a missão não sei que nada palpável para para agora sim por isso eu também faço trabalho talvez e muito melhor para nós e que não para não acho que tem a mandar tem a mandar é camarada mineiro é que me tem uma apresentou um quadro de realidade histórica a partir de liderança de domingos até dias atuais e de fato que não pude revisitar na imprensa nacional e internacional de que a partir do PIC no primeiro momento que ia entre a menina e apresentou um quadro de resistência objetiva sobre uma característica e teve uma vigília que passou passando em algum momento além disso a ação dos mundos e depois de ir havendo e depois de poder um deles e é depois de me ter minha era e depois de uma regla frente a nação unida alguma coisa por cima de Natal espaço definitivamente o para círculo lembra muito bem de mim melhor balé João Moreno sendo regora espontade né des de gilhas mobiliza fundos e mobiliza diáspora para poder apoiar a corpo aquele movimento de mulheres. E teve um terceiro episódio de mulheres de Udiamun, onde Aristides tentava comunicar a Cipriano Tassamapa, pode ser uma consertação de que que pode ser um par, ter se realidade, de fato, de cumprimento de lei, na Guiné-Bissade, até a Cipriano Tassamapa, de C каждый sentido, teve um trapa, nessas Aristides, que poderia trabalhar com a Pessoa missil, o que era o dinheiro de Enganque, que por County Entregado. Bom, esses três elementos que me citam, perdem-se objetivamente por um povo, militantes e dirigentes de partido na rua. Depois de Lapali, e teve episódio de congresso passivo na rua, para vir com Aristides, que foi ministro de pesca, depois de ministro de negócio estrangeiro, e depois de nomear ultimamente com a Jomar na Senegal, para ser de alguma figura lá, como Arthur, Arthur Silva. Bom, dez episódios de público congresso, que congresso passivo na rua, para vir a feira ser impedido entre esses seres, de Lapali, que tem tido uma manifestação, direção de partido em relação a esse povo na Revinica, nesse que a gente está falando, inclusive adversários de partido, que uma de setores magra, e está falando, olha, 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 o que é que manda cana por ser filho na rua? O que é que manda cana por ser parente na rua? Então, o que é que o ministro apresenta questuado? Perde-se um partido político, que, na hora que tira um momento de campanha eleitoral, que está da curva na rua, e está apresentando um projeto político, e o povo tem que entregar maioria. Na hora que vem cada seta, em termos de manter o poder de governar, e precisa, perde-se também, apresenta esse mesmo projeto político, que leva durante a campanha, se apresentar, como sendo, forma de resistir à violação e de lei. Existe manga de maneira que o poder resiste, existe manga de manifestação que o poder promove, para poder mostrar ao povo que o Gustano resistiu a quem que tirou na projeção. O Gustano apresenta ao povo os resultados de uma resistência... Para concluir, para concluir, resumindo, essa falta de apresentação de resistência de partidos, há aberrações políticas no quadro jurídico, já que há demandas de violações, por exemplo, do último livro, e essa rasteira que não leva, na via de Assembleia que ele surgiu, nunca entrou no processo na justiça. Governo batido, nunca reivindicou, como é que é, disse, governo de iniciativa presidencial. Ah, mas não serve como não a perdi, para ver a justiça está alinhada, e por isso, ainda assim, não tem que manifestar. O ministro me interrompeu para ver a de... Por favor, por favor. O ministro me interrompeu para ver a de... E vamos para facilitar a resposta sobre a coisa de resistência com a Fabiá. Tem elementos que acabou, mas aqui, tão evidente. As urnas se geram manifestação, nasceram as assembleias na população, na que tudo o deputado está aí. O ministro só começou a falar. Sim, chegando aqui os elementos de gente, que é tempo que chamava na palavra do governo, dormindo na condição extremamente desumanas, e que índices de resistência que o Padre Anés, a nona papel de que elemento, chave, que não comeu ali no início do debate, e como o problema de como a gente quer resistir. E tem resistir, tem tudo que interresistir. Não elementos de deputados, que não, que exemplo, que não é uma evidência. Deputados, sei, é bem a Assembleia Nacional Popular, e que lê deputados na bancada do PSC? Imagem Escura e Mundo. É bem. Que outra vez, a gente vai para o governo, e fica lá, e fala, o Manolo, ele não quer não sair ali, porque a nossa que governa, como assim, o doutor, o doutor, o irmão Manolo, como é, não criticar, mas também não alinha, porque o doutor, não é lógico, não é certo, não é assim. A mim, então, eu tinha, 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 sempre que crítica, como é preciso, para não ser muito mais atuante, mas vamos falar aqui, em Descomar, é a responsabilidade do PSC, e que é só de certo, porque na Senegal, que povo que eu sei, que multinacional, que é dirigente de partida de São Paulo, é barro de vendicação, é barro de vendicação, mas ex-militante, que tem as condições, para me instituir para a candidata, e ex-naquina missão, não é por impedir, infelizmente, para me ajudar aqui, na Portugia, para virar, como é bom, e eu conheci, não sei, agora, que não vai, não é, se quiser de lá, para falar com uma, é missipadinha, que se tudo bem, na, 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 dependendo de gente, que implica só aqui, movimento de, e tem movimento de jovens, que prenderam naquilo, naquele grupo de, de taxas fortes que faziam, manga de movimentos cívicos que criaram, na que altura, e foi com apoio do PSGC, e foi com apoio, não propus estratégia de fora, acabou de pensar no Má, que usar com o seguinte coisa mal, não, 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 professor, e cá, e cá, e cá, e cá, e cá, botando um país, os gêneros, né, a boa é, naquele dia, só se encontrar, em certas aturas, vira até falar, como bom, não aponderá, não cair, se domingo ser bom líder, por exemplo, instigava, lá, e a né, fala, bom, não apoiu-lhe candidato, para virar, instigar, também não, não vai ver a eleição, como é que é fazer, eu mando tudo, isso que é, para o trabalho, ela fala, bom, o partido está instigando a violência, porque o Sebu falava só, aqui, antes, na congresso, o que é, e com a, boa, boa, enfrenta na mesma medida, é, isso que não é perigosa, e não tem batalhamento do sangue, é não falar com o novo partido violento, é não invoca a Constituição do Repúblico, na Guiné-Bissau, é não ilegalizar, como se vai, nas instâncias judiciais, é não ilegalizar o PSG, não ganha mais eleições, e, e bom, para nós estabelecer, entre, entre fronteiras do limite, o que é que nós podemos fazer, como partido, no contexto de Guiné-Bissau, que não é isso que acontece, o próprio Cabral, está falando com uma, para nós fazer toda a análise, a partir da realidade do nosso país, a partir da realidade, não luta, seja luta de massas, seja luta de elite, não está aqui, fazer licenciamento, e de uma realidade, de um povo, de território de Guiné-Bissau, e falar com uma luta, tem que fazer uma luta de massas, a partir da realidade, então, não de uma partida de realidade, de Guiné-Bissau, na Brasília, não de uma partida de massas, mas ninguém que está saindo, para ver vigília, e vai, tu iria fazer vigília, ninguém que tu iria fazer vigília, na Brasília, ali na Português, ali na Suíça, no outro lado, mas na Guiné-Bissau, está acontecendo, está acontecendo, vigília, que formas mais pacíficas, de manifestação, e tu iria fazer vigília, que é o que eu pude pensar, como é, então, e é o contexto de Guiné-Bissau, que acaba favorecer, portanto, resistência na, resistência para o Brasil, ainda que não, ainda que não falar com uma bola, não falar com uma é limite, agora, como é que acontece, é contente, não está muito contente, para eu investir, as eleições, que não tiraram, nem a nossa, não iria desprogramar, não vira, a nossa, ainda, das Nações Unidas, não fala que mandou uma aposta, para eu fazer política, mas, as interferências na poder, depois governos inconstitucionais, depois, a votar, por exemplo, o partido, que ganha a eleição, a votar, que ganha um cedo, tanto, fazia oito, ou sete meses, aquilo que ganha a eleição, da vida, faz três anos, três anos e meio, acho que lógico, era que nem a missão, então, o menino falava, não está contente, não está contente, agora, tem o quadro, não é o exemplo do congresso, aquilo daqui que estava disposto, daqui, daqui congresso, o Tchernandes, invade sempre do PSC, para quem te responde, se não responde lá, é por tempo, é que ele entra no meio do sangue, é acusado, o nosso partido violento, evoca a Constituição, não é, justiça, a maneira que está, a maneira que está, é tu ir no participar das eleições, Sim, mas o que é que não anda a falar, o que é que não anda a falar, a ausência de, de queixa, de queixa, por exemplo, vai fazer via tudo, eu não não movi queixa, não vai ter cereal, eu não não faço tudo ações, não vai ter cereal, não movi queixas, não tem mistério, mas você pensa, mas botou o vídeo, na órgão de comunidade social, não coletivo, não advogados, não movi queixas, não movi queixas na CDA, não tem, não tem a não patrícia, vou apontar, degol, depois que está, não movi queixa, mas como alguma movi queixa, por exemplo, não é uma instituição que cumpre, se naturalmente, num início. Uma pessoa que está registrada, vai fazer, trabalhar nos pés dos brilhos, mas primeiro está gravado, mas primeiro está gravado, não se o Marco Aurelio fala disso, primeiro está gravado, um dia a lei não cumpri, um dia a lei não cumpri, não, o Tinko falou ao contrário, peraí, 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 agora que eu telefonar, eu falava que está junto com o FUTRE, estrategicamente, porque o FUTRE vai passar o telefone, porque esse bloco vai ficar na casa, porque eu estou contente, então a gente vai para o que afeta a minha vida, o que eu conquisto legalmente, a nossa campanha de não dormir na baranda, não dormir na baranda, a outra diz, eu não vou morrer em casa, 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 eu não estou a minha fala alguma dia que abre e fala com uma nota, só 10 segundos, fica minuto, não fala 10 segundos para o manifesto, o nome é visual, um controlado de 10 segundos, qual a mais? Fala não, outra diz a manifestação, 10 segundos. Deixa a Nando terminar sem ser raciocinado, a mim entendi. Na porta a colocar, a arma não entendi, na parte ex-personamento, o nome é o respondimento objetivamente. A não, a mim está na fala de serial, na fala de instituições de república de dimensão. Não tem quatro órgãos de soberania, não tem assembleia, não tem tribunais, não tem presidente da república e não tem governo. E cada um das quatro órgãos de soberania está definido na Constituição, caso que papel. Se a Nando não espera ali, a mim, não, independentemente de que estamos fazendo, deixe de passar. Se eu passei errado, leio até na dilema de um dia, e na funcionária, e na paz a falar, que estão passando. A partir do PAG, entra que instrumento de reivindicação de que a Constituição está a falar, o que pode bater governo, o que pode bater Assembleia Nacional Popular, 12 mil de impulsos de eleição, e entra que reivindicação na Tribunal Superior de Justiça de Dinebição. A partir do PAG, entra que a reivindicação na Tribunal de Dinebição para falar, e que existe governo de iniciativa presidencial na Dinebição, na território de Dinebição, essa é a colocação objetiva que não está assim, neste baldeiro, em cada palavra do CDA, ou em cada palavra de... A interpretação, a mim, na presidência, como magistrado, e talvez em outra na colégia do painel, tem que ser sempre diferente a interpretação que o professor Fernando não fazia. A via de especificidade dessa matéria. Na Direito, até falar com uma decisão ilegal, o que está atacado. E não está perante nulidade. Um ato que é nulo e inexistente, o que está atacado na termos de Direito. E agora fala de uma ação judicial. Talvez as mandam falar com uma interpretação. que, bom, o que é que manda não fazer... É tudo que os atos dito para não candidatar, em relação ao bolo que eu cantei, não fazia ação no Supremo. É um ato, ainda, que eu estou a falar com uma boa, não vai discutir também, tem questionamento de um militante que vai levantar também de um militante do partido, não sei quem, paga cota, e não é? E tem alguma traçabilidade. Agora, é que estou em concreto, digo, o que é que constitui o que é que constitui na Constituição, é claro. Não é que artigo, no 94º de Constituição, é claro. O que é que está atacado aquele ato? Porque só atacado aquele ato, o que é que não aconteceu? Um tribunal instrumentalizado, que não saia decisão, que não saia objeto do folclore da comunidade internacional. Você fica com um negócio, não é, até que não paraleia, não, atores da comunidade internacional da Cuba, não constitui o sistema impresidencialista. Então, se botar uma decisão daquilo, que o tribunal não fala com uma, é ilegal. O mundo é da força, não é para falar com uma efeito, é ilegal. O que é que faz isso? Não é que o mande não falou, não falou, e 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 feito perverso e esse. O que é que o mande não nega? O que é que o mande não fazer batalha judicial de tudo esses que estão de Barocante? Não fazer batalha para ver a símbolos. Não quero fazer batalha para ver a comandante Direito, que que nulo e inexistente, em que tá atacado. e que tá atacado. apontar qualquer jurista que não está querido na painel. E que lê que manda a PSG se capta que é questão de porquê? Se o leu a Constituição, mas não é artigo 8º. Doutor Munoz, eu vou permitir mais, desculpando na corteira, o mesmo jurista constitucionalista internacional, ninguém que consiga de baia para baia, porque é nulo. O senhor Fernando tem a razão, o senhor Fernando tem a razão, a mim, como jurista... A mim tem Alberto Undecuí, um curso Alberto Undecuí, um curso Alberto Undecuí, que parte de a minha pai neve, infelizmente, o Caixa está fazendo de trabalho, e o que está pensando contrário. Bom, jurista. E um dos melhores filhos de dinâmina dos julgais no Brasil, que estão com o Cunçuí, que está passando uma divulgação... Ok, e com a opinião da minha opinião? Também, o Caixa está pensando contrário. E outro que estamos... A gente pode pensar que não é um cara contra a contra. Contra o irmão, o Bicião, o Bicião, o Bicião. Bom, ok, não vai? Moneiro, exemplo prático e objetivo, caminho de Injeto, mundo de Lula e condenação de Lula. Lula ali na Brasília, condenado à rebelia de lei, se advogado, pega processo. Se advogado de Lula, pega processo de condenação de Lula, depois de fichado, criou 580 dias e levá-la às Nações Unidas e pressão BIM a partir de fora. Ou seja, lei do Brasil falou em CUSA, mas ele se viu em execução múltipla. Advogado de Lula, depois de recolher todas as instâncias de dentro, é negar essa. E pega tudo que documenta, instâncias locais nega e leva às Nações Unidas. A partir de sentença do quadro das Nações Unidas, já. E reverte a situação. Então, esta a rua vou apresentar, impossível. Sim, o Fabio está falando. Ok. Permitir só, permitir, um papel de instituições, instâncias judiciais, que querem ter cumplicidade, que querem ter fichado, nesse processo de guia inicial, serem cúmplices. E agora que as Nações Unidas, infelizmente ou infelizmente, mandatar, processo de guia inicial, como é que é falar para aí começar, portanto, decidido. CEDAO, CPLP, União Africana, União Europeia, Nações Unidas. CEDAO, né, de todo o processo de guia inicial. Então, eu pensava, vou ler o comunicado de Comitê de CEDAO, portanto, ali, por onde o nome não me saia tantas vezes que eu chamava, Comissão de Avaliação, Comitê de Avaliação do CEDAO, se parece que a expressão correta, daqui, papia, diga tacitamente, explicitamente, e falar da posição de declaramento, por convulsão do governo, eleição da Suprema Tribunal de Justiça e eleição da Comissão de Estado de Eleição. Mas, agora, se eu vou seguir lá, painel. Eu digo, mas, hoje é bato, que é na semana do líder de procurar CEDAO, no Tratado CEDAO, eu falo com a decisão, resolução dos chefes de Estado e tem o caráter de resolução, e que resolução tem a força obrigatória geral. Mas, mas, tem que ter por dizer que resolução tem chefes de Estado. Avalia o Simir Fernando, o professor Fernando, qual custa? Como é que a coisa está funcionando a nível de CEDAO? Segundo a Constituição, só mesmo que eu falo Lula, recolhe bem ela. E era fácil. CEDAO tem que abrir o portas. A minha papel é não que dizem CEDAO, eu não sei o que eu não sei o nome. Se CEDAO quer abrir o portas, ou poder disponer o processo, então, mora lá. Aquilo que nós estamos perante a erro. Então, o que é que a CEDAO cansa? Agora, por exemplo, vou falar com o Mato, estou me guinando de sopar. CEDAO quer que não pega aquilo, não pega aquilo. É pegar fazer sexta indicância. É falar, bom, isso é claro, na minha missão, no meu trabalho, é tribunal, tem um lado que se desculpe. Aquilo é que não é fácil. A minha experiência é de organismo internacional. Dizem como é que a coisa está funcionando. Então, não preocupação é ilícita, bancar está contra. Na Brasília, em outro contexto, em outro organização, CEDAO tomar um comunicado de comitê de avaliação. Não é que aquilo é fazer tudo um trabalho. Normalmente, estou em cima, vou falar de uma reunião técnica. Se vai uma reunião técnica, pessoal, geralmente, o que eu ia dizer é o corpo responsável. Até a endossação, aquilo que os técnicos fazem, é que é barato. Então, a Comissão Técnica fazia falar de Guiné-Bissau, em relação ao problema de Guiné-Bissau, o Parlamento de Solução foi ilegal, o Parlamento tem que, portanto, reabrir, o governo tem que ser conduzido, eleições tem que fazer na Suprema Tribunal de Justiça, e tem que fazer na CNE, é para primar de outros que estão fazendo divisão, constituição, não sei o que, porque é bacana. E na batida, é na cimeira de chefes de Estado, de CDAO. É pegá-la, é filtrar, é dar um tratamento de que se fosse politicamente correto, não é chamar a atenção de partes para escritar a Constituição, né? Sim, precisar. Então, a culpa é do muro solteira. A culpa é do muro solteira, não é um evento que batia maior instituição, portanto, de política. A culpa é do muro solteira. Não pensa, Armando, quanto é que o nosso não é 10 minutos. Não pode vir, a ministra não está ali, não é muito bom. Não pode vir, não é muito bom. E tem um promesso que não vai ser tornando, o nosso painel não vai consumir o massa, criasse, vai enviar para ver, hora normal, porque eles ficam horas normais, muita manuta na presença, e tal, a gente tem mais de vir, manuta na hora normal. Não projetá-la, porque se tudo por triplo, a mim, na junho, segunda-se, na segunda-se, na outra condição. Não agrade-se, não agrade-se bastante a presença de aula. Obrigado. Jorge, Jorge, Jorge Nantes, fazida, tira, sobre a matéria, sobre a matéria, o último falado sobre o posicionamento de PIGC, no quadro atual, por aí fora, nunca pude papelir, muito sinceramente, nunca pude papelir para cada quinta, ideia ou alguma coisa assim. E também, agora, falei isso para poder exaltar a minha cabeça, não. Amor, a minha país, não é obrigado a sujeitar qualquer crítica que alguém puder pensar, mas dentro de mim, eu estou firme de como amor com o Teneba Guiné. Se não teneba condições de ensinar para o Domingos, história provavelmente nascer do outro. Mas, normalmente, tem quem que está com sangueira e tem quem que está com cavalo. Para que eu consigo estrutura de poder a nível científico? Nenhum poder é absoluto. Nenhum poder é absoluto, desde Alexandre Grande, quem quer que seja. Alexandre Grande, vou desculpar o termo, leva tanto porada na Afeganistão. Inglês leva tanta porada na Afeganistão com tanta tecnologia. Na Segunda Guerra Mundial, a mesmíssima coisa, tanto o poder dos alemães sucumbiram perante os russos. Um leque de exemplo que eu não tenho para ler. A mim, para mim, melhor arma para uma guerra, estratégia. Ponto final. Para quem que consiga estrutura, aliás, de história de guerras. o que é que é que é que ganha, ganha, o que é que é que ele ganha, a estratégia. Cabral, a milca cabralva nesse tempo, o que é que usava maioritariamente? Sebe usa a estratégia, o homem determinado no terreno, aquilo que levaram, que vitória que ele não teria. E para além de mais, sebe, transforma, o que é que está com o colaborador, para sentir o espírito do que é que está em causa, que ele é uma das armas mais fortes, comanda, e tem um trabalho que ele fazia sobre Hitler, e a gente chega à conclusão como Hitler é um grande líder, naquele sentido, como é que é possível um alguém de andar com tantos médicos, tão inteligentes, é fazer aqui atrocidades tudo, só para ver de uma ideologia, para ver entendendo bastante bem que ele é fazer que sucesso. Na casa de Guiné, doutor Munir, se soube, que está me ter medo, é um momento, que está tirando sono, a mim quer que pode tirar sono e duas coisas no momento, desistência, provavelmente, se domingos vem canção um dia e desiste, que ele não dá pena. Mas quando é uma coisa que está em seu dicionário, fazia o que passou, Billy, se falar uma desistência que está em seu dicionário. Exatamente, que ele não pode emitir medo, e acaba se socorro com essas armadilhas que ele tem lá, e depois mais outra coisa, nós temos que criar um certo mito de entender como se socorro e tal coisa assim, para que não considera estrutura a nível científico que é que está falando de ditadura, a mim quer que está considerando se socorro um ditador, se socorrer um ignorante, um ignorante que vislumbrou com o poder. É só isso. Para mim, quem tem que entender que às vezes até para contar mentira precisa de inteligência. Para ser um ditador, precisa de inteligência em um Estado mais ou menos efetivo. Um Estado, como é que nós podemos implementar, ter democracia, é difícil de implementar em um país como aquilo, com fadigura a ditadura. Para mim, a ditadura é uma personalização do próprio regime. democracia e na forma horizontal. Portanto, é dois elementos de um país que nós na quadra atual é um bocadinho difícil. Para entrar aqui, para poder terminar, para poder dizer a outra gente também, colaborar, a minha forma de olhar, vou permitir que a crítica, Domingos, Kumsah, é guerra totalmente na parte de estratégia. Na parte de estratégia. Na África, vou ficar tirando a África do Sul, Namíbia, Zâmbia, Botsuana, por aí. Nem Rwanda não vai ficar metido no erro. Não vai ficar Rwanda. Para mim, para o Cagame, e outro coisa, a parte, um ditador disfarçado para vir a favorecer bastante o Ocidente. Agora, centrar no nosso tema, Domingos, no momento, quando vai para a África, no momento, quando vai para a África, ele vai começar a preparar treino. Lá embaixo, para mim, não vai ganhar eleições para vir a favorecer. Ninguém vai ganhar eleições para vir a favorecer. Se vir jogar com a realidade do país, fazer uma estratégia como deve ser, para vir o quê? O líder, o líder, o líder que tem a capacidade de antecipar no tempo, o que pode vir a acontecer. E por parar, no presente, o que vai vir a acontecer no tempo. E se vir a dar com bons estratégias, gente que não está pensando, a estratégia. Amírica Cabral, apesar de ser grande, grandeza que ele tem, ele tem a parecida para ela abaixo dele. Ele tem a parecida para ela abaixo dele. E manda de outros dentes que ele tem, até na batalha de Como. O que é que passa na batalha de Como? Cabral, me estive a abortar a batalha de Como. Mino falava, garantia embala. A seguir, me garantia embala que ele era rico. A mim, por depois, embala. Cabral, não com a abertura. E dá sucesso. Primeira vitória quando o da Tuga e Kida, apesar da escassez de elementos que não te lembra. No momento, o Rusmino não te lembra o programa de Guiné-Mingor, não sei das quantos. Cabral, Carlos Gondi, com armazéns do povo. Nunca supera eles, não supera. Ou seja, não supera eles. E depois, daquele exemplo tudo, que é que o mandaoso não está nem falha. E tem coisa que não está pura de papel. Quem gostava até de papel. Não tem papel. Obrigado. Não estáia. 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 Eu não fui. Guiné-S que não ouviu no momento. Eu botei a paciência. Acabou. Não se socou qualquer valor de Guma. Ele ou alguém que não fazia não sei das quantas. Doutor Nandice, deixa eu fazer ele e fazer o que está ficando. Ok. Não. Não estáia. Eu vou virar o coronavírus porque não tem depressão. Não estáia. Não estáia. Eu vou virar para almoço desde a uma e tal, duas horas. Então, não estáia. Não estáia. Com questão também de coisa a ver. É um curto dia, não é? É interessante. uma questão de coisa a ver. Não vai ali. Marco Reino, tenha bondade. Não, não. A mim, pensa o doutor Muniro responde a ter, mas não tenho que falar também. Senão, outro dia a cana de mim. Obrigado. Não, não tem problema. Tchau, tchau, Muito obrigado. Tchau, bom almoço. Muito obrigado. Obrigado, obrigado por ter ajudado. Obrigado. 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 Ness, Ness, Garelli, para o Firmante de Democracia. Bom dia, bom dia, bom dia. Obrigado. 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 E aí